O meu nome é Wilson Luiz Santana, eu tenho 29 anos, sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Cachoeirinha. Eu era técnico instalador da Sky, né? Trabalhava lá de regime de CLT, ganhando às vezes quase 10 horas para ganhar um salário ali de R$ 1.500, R$ 1.600. Depois disso, depois dos três anos, eu saí dessa firma e passei a ser Uber, né? E aí começou essa história maravilhosa, né, cara? Comecei aqui faz quase 20 dias e nos primeiros 15 dias foram 15 vendas. Foram uma venda por dia e batalhando todo dia. Teve dias que eu cheguei a fechar três. Caramba, cara! Em cinco anos eu já miro estar com um ponto comercial numa avenida, talvez lá no sul mesmo. Vale muito a pena dizer, né? Eu fiz 4 mil em duas semanas, mas foi 4 mil suado, muito suado. Cara, a minha meta até o final do ano é, se tudo correr bem, estar fazendo quase 20 mil por mês. Tipo assim, já de repente colocando algumas pessoas de equipe também, né? Mas é possível, cara. É muito possível. A gente... Eu sonhava muito com isso e quando tu vê que o negócio é real, chega a te assustar, né? Chega a te assustar porque é aquele sonho que se torna realidade. E aí a gente tem que dobrar o sonho, né? Eu sonhava em ganhar 5 mil. Quando eu vi que era possível em duas semanas ganhar 5 mil, agora é 10. O meu mês é 10 mil. Quando chegar no 10 eu vou dobrar pra 20. Marcelo, eu tenho 54 anos e já trabalhei em outras áreas comerciais, né? Aí só de CLT foram 30 anos aí no CLT, né? Essa luta, essa busca de querer progredir, de querer crescer, de querer ser alguém, sabe? De querer vencer. Tanto que o meu objetivo é, nesse ano, fazer meu primeiro 100K, que eu nunca conquistei na vida. O máximo que eu conquistei no ano, né? Financeiramente falando, foi 30K, 35K. E eu quero fazer mais do que isso. Então hoje eu consigo tirar uma média de 5 mil ali. Mas isso sem falar da recorrência futura dos meus clientes, né? Hoje eu já tenho na minha base aí cerca de 150 clientes na minha base, né? Então eu faço uma média aí de 30, 35 vendas mensais, né? E com isso eu consigo ter só na recorrência de venda, né? E eu consigo aí, na médio prazo, na longo prazo, tirar aí em torno de 2 mil, 2.500 reais. Só na recorrência eu não vou fazer nada. Se todo mês eu manter a mesma média de venda de 30, 35 vendas, são em torno ali de 600 reais por mês a mais na comissão. Então até o final do ano, chegando nisso aí, eu vou conseguir estar tirando no final do ano 10 mil reais. fora a minha venda mensal. Então é fora a minha condição de venda mensal. Então é isso. É a gente acreditar no produto, fazer o melhor, dar o nosso melhor, focar, ter empenho, né? E não desistir nunca, gente. É acreditar no seu sono. Conco Coletos, resido na cidade de Teixeira Feliz, Bahia, extremo sul da Bahia. Eu sempre trabalhei no varejo e quando eu virei dono, empreendedor de verdade, veio as crises e veio os momentos de turbulências, aí eu tive vários intercalços no caminho e desisti dessa jornada. E foi a partir daí que eu decidi dar aula, virei professor. Como executivo logo, eu percebi que eu tinha três formas de ganho. A forma recorrente, a forma de cada venda, eu já ganho de imediato ali a ativação da venda feita, ativação em linha. E tem uma terceira possibilidade, que é simplesmente treinar pessoas. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, tá? Fazer um cálculo rápido. Fazendo 20 contratos no mês. Já tem uma recorrência ao longo de 12 meses. Recorrência mais comissão, uns 10 mil reais. Isso é fato. 10 mil reais por mês. Com cinco pessoas, eu tenho uma pessoa do time. Se eu trabalhar quatro pessoas, cinco, para imprimir o mesmo ritmo dessa pessoa, só de recorrência, eu vou ganhar em média de recorrência mês 750. Multiplicado vezes 12. Vou ganhar 9 mil no final. Só com essa ação, só com esse trabalho, com essa energia, eu já vou estar ao longo de 12 meses com 20 mil reais em mês. Aí eu fico olhando assim, onde eu quero chegar? Por que eu não coloco 10 pessoas, não treino 10 pessoas? Eu dou sala de aula para 200 pessoas. Pela estatística, 1% ganha acima de 28, 27, 30 mil no mês. Eu achava isso distante. Então, assim, não é mais impossível para mim a 1% chegar nesse 1%. E em breve, em breve, eu já vou estar. E digo mais, vai ser antes de seis meses. Não vai ser em 12, não. Vai ser antes de seis meses. Não vou virar estatística, vou virar fato. Faço um excepcional noite. Estou falando aqui direto de Paris. Estamos ao vivo aqui de Paris. Estou perto da Torre Eiffa aqui. Eiffel. Tudo bem com vocês? Mas, cara, eu venho apresentar para vocês um sonho para quem, às vezes, fica vendo a vida que vale a pena, né? Que você poderia estar prosperando, poderia ter liberdades aí. E eu vejo que você não tem por não saber vender, por não saber gerir, por não saber usar network, por não saber algumas coisas básicas da vida. E eu quero perguntar algo para você. Você quer prosperar? Se você quer prosperar, escreve assim, ó. Eu quero prosperar. Você quer prosperar? Então, você vai falar assim, ó. Escreve aí, assim, ó. Estou lendo aqui os comentários. Eu quero prosperar. Então, a oportunidade de hoje, desse programa 10K, o 10K significa 10 mil. Eu tenho agora centenas, milhares de pessoas que podem dar esse testemunho. Eu tenho muito testemunho aqui. Fiz questão de abrir essa transmissão. Então, aqui agora, na França, em Paris, é 1h15 da manhã. Aí, no Brasil, é o quê? 20? 8h15. 8h15. E aí, eu te perguntei, você quer prosperar? Você falou assim, ó. Eu quero. Então, eu coloco o driver mental de prosperar. Prosperar é igual a crescer. O que é crescer? Se você aprender a vender, você acha que você cresce? Sim. Se você aprender um novo negócio, você acha que você cresce? Duas vezes, sim. Se você montar um time que também potencializa o trabalho, você acha que você cresce? Sim. Se você aprender uma tecnologia nova? Sim. Se eu começar a crescer num negócio desse, eu começo a ver o mundo diferente? Eu começo a ver o empreendedor diferente? Sim, 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 sim. Ou seja, são chances de prosperar. São chances de romper, chances de crescer. Você quer aumentar suas chances? Aprenda algo novo. Uma tecnologia nova. Envolva gente nova. Faça isso aí. Então, eu quero que você pegue um caderno e um lápis aí nas suas mãos. Coloca aí pra você anotar tudo. Coloca pra você anotar tudo. Por quê? Porque hoje é dia de prosperar. Eu quero ver todo mundo escrevendo isso aí. Hoje é dia de prosperar. Eu tenho muita testemunha aqui de muita gente que tá fazendo isso aí. Muita, mas muita, 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 muita. Marçal, o que é que você tá querendo passar pra nós? Uma oportunidade? Um grande negócio? Um despertamento? Tem gente que fala pra mim, cara, mas se alguém copiar você? Por favor, copie. Faça com que todo mundo prospere. E aí, eu tenho dois convidados que eu vou trazer daqui a pouco, mas antes eu quero te alertar pra algo. Felizes são aqueles que são despertados naquilo que jamais elas conseguiriam fazer se fossem sozinhas. Posso falar? Talvez você nunca iria mexer com a ferramenta dessa que eu vou te mostrar. Nunca iria vender nesse nível. Nunca montaria um time. Nunca, nunca, nunca. Hoje aconteceu algo tão importante na minha vida. Eu tava, a gente nem entrou em umas rampas pra, esquiando ali na, onde que a gente tava esquiando mesmo ali? Corchevel, na França aqui também. E aí a gente acabou dando ainda na Suíça e a gente já voltou pra França de novo. A gente foi jantar na Suíça e voltou pra jantar de novo aqui na França. Não sei explicar que rolê, que aleatório foi esse hoje, não. Jantei um macarrãozinho na Suíça e um entrecô na Champs-Élysées. Só que aconteceu o seguinte, juntei, a gente tava uma tropa entrando numa pista onde tava, né, vários obstáculos, rampas, guias pra você fazer manobra com o esqui. E aí eu assustei. Porque eu subi e rampei, né, deu uma rampada numa rampa. Quando eu tô lá filmando o Nésio, a Carol voa por cima de mim e rampou e foi embora. Aí eu falei, o que essa mulher tá fazendo aí? Eu cheguei nessa, tá doido, mano. O que que você tá arrumando? Você tá rampando aí no negócio? Ah, todo mundo deu conta e tal, eu também dou conta. E a Carol foi lá e rampou, mano. Por que que eu tô te contando essa história? Existem coisas que você vai fazer que você nunca imagina na sua vida, mas depende das pessoas que você anda. Depende das pessoas que você anda. Eu agradeço todo mundo que eu andei, todo mundo que eu modelei, todo mundo que fez eu virar o que eu virei. Alguém escreveu ali, o isqui é muito perigoso. Eu vejo muitas outras pessoas falando, empreender também é perigoso. Vender também é. Deixa eu te falar uma coisa. Perigoso é você passar uma vida inteira e não explodir. Perigoso é eu te chamar agora pra gente ir pra algum lugar. Tô com a mãozinha mexendo aí na live aí. Perigoso é eu chamar você pra esquiar, você nem sabe esquiar. Perigoso é eu chamar você pra gente ir num lugar e você não ter o dinheiro pra isso. Perigoso é outra coisa. Você entende ou não? Só que na hora que eu vi minha esposa voando mesmo, ela deu um saltão numa rampa que eu falei assim, mano, essa manhã vai morrer, não é possível. O que ela tá arrumando? Ela falou, se todo mundo dá conta, por que eu não dou conta? Perigoso é morrer da mesma forma. Perigoso é você ter um comportamento de pardal, de pombo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então é o seguinte. Olha lá. Acabei de receber uma ligação que era você. É por isso que você veio aqui. Então é o seguinte. Alguém falou que a mão saiu. O povo tava querendo saber que mão que era essa aí. O que eu quero que você entenda? Se você se desafiar, você vai pra um próximo nível. E aí, o que eu quero sugerir pra você? Que você aprenda algo novo. Esse aprender algo novo. Esse aprender algo novo. Se você não tiver uma habilidade chamada venda. Se você não tiver um produto campeão. Escreve três coisas aí, ó. Ó, escreve assim, ó. Venda, produto campeão e público-alvo. Anota essas três coisas. Eu preciso de ter a habilidade de vender. De facilitar, de gerar benefício, de criar valor. Preciso de ter um produto campeão. Tem produto que não vende. Tem produto que não vende. E tem algo poderoso. O que que é? Você achar esse público-alvo. Então, venda, o produto campeão e o público-alvo. Hoje eu tava pensando. Por que que tem gente que odeia venda? Sendo que não tem como ter riqueza. Ou viver na riqueza sem um negócio chamado venda. É um sistema. Não funciona sem venda. Escreve assim, ó. O sistema não funciona sem venda. O sistema não funciona sem venda. Então, se eu começar a entender o que é venda. Eu vou ficar... Eu vou virar um atirador de elite. Marcelo, eu não gosto de venda. Escreve aí quem não gosta de venda até ontem. Fala assim, ó. Eu não gosto. Escreve só pra eu ver. Quem ama vender, fala assim, ó. Eu amo vender. Quem é razoável, vai escrever assim, ó. Não, eu tenho um problema, assim. É mais ou menos. Não, eu odeio vender. Escreve aí. Então, se você gosta de vender, vai ser mais fácil. Se você não gosta, vai ser um pouquinho... Vai ser fácil se souber. Vai ser simples se quiser destravar. Vai ser difícil se você ficar culpando o mundo. Tem gente que está escrevendo. Eu não sei vender. Não tem nem amor e nem ódio. Então, quando você aprender, você vai amar. Vou te falar por quê. Porque todas as pessoas que querem fazer o que a gente está falando aqui que vai fazer, elas vão prosperar muito. Olha lá, eu sou mais ou menos. Alguém falou, eu gosto até de ganhar dinheiro. Então, larga de ser bobo. Você tem que aprender a fazer. Você não é menino pequeno nem mendigo. Então, a grande arte é o seguinte. Eu tenho que aprender a vender. Eu tenho que conectar numa máquina de venda. Escreve todo mundo essa expressão. Máquina de venda. O que é uma máquina de venda? Vou pegar aqui um negócio do meu bolso. Esse celular. Celular, ele pode ser a coisa mais idiota que você pode ter na sua vida. Que pode comer toda a sua energia, seu tônus vital, tudo seu. Ou pode ser uma máquina de vender. Sabe o WhatsApp? O WhatsApp pode ser um lugar onde você tem que ficar dando satisfação para os outros e vendo piadas sem graça em grupo de WhatsApp. Ou gente enchendo o saco o dia inteiro. Ou pode ser uma máquina de vender. Esse notebook. Essa internet. Esse Instagram. Essa atenção. Tudo aí. Pode ser uma máquina de venda. Só que você pode estar conectado com ela errada. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Existe uma máquina de venda. Existe a arte de vender. Existe a máquina de vender. Existe o produto campeão. Existe um público-alvo. E aí, quando você aprende a jogar com esse negócio e usa isso aqui, ó. Alguém me perguntou agora, Marcos? Como que eu toco esse tanto de empresa sendo que o cara assiste a minha vida e eu só fico viajando com outros países o tempo inteiro? Será que eu fiquei uns 20 dias no Brasil desde o ano passado? Eu acho que eu fiquei em menos. Verdade, a gente tem menos também. Acho que eu fiquei em menos. Morador do mundo. É, na Cosmopolita. Aí você fala, Marcos, mas aí, o que você precisa? Eu preciso disso aqui, ó. Só disso aqui na minha mão. Eu preciso de mais nada. Se isso aqui não tiver internet, isso aqui vira um tijolo. Antigamente, nós chamávamos Motorola de tijorola. É da sua época? É, com os noques. Então, é o seguinte. Eu preciso disso aqui com internet. Se isso aqui tiver internet, acabou. Aí você fala, ah, porque você é influenciador, né? Eu influenci mesmo. Influenci meus sócios, influenci os fornecedores, os stakeholders, todo mundo que tá aí em volta. Todo mundo é influenciado mesmo. Por causa desse aparelho aqui, ó. Agora, alguém escreveu ali, eu tenho dificuldade de vender. Então, é o seguinte. Você precisa destravar. A maioria dos problemas que você tem é tudo emocional. Tudo, tudo, tudo. Alguém tá falando que recebeu a ligação, por isso bem. Seja bem-vindo. Se você for olhar de verdade, de verdade, fala um absurdo aqui, quer ouvir ou não? Quer. Só existe uma profissão no mundo. Qual? Vendedor. Qualquer outra coisa é auxiliar, e elas até podem colocar o nome de... Quer ver? O filmmaker tá aqui agora me filmando. Ele é o quê? Vendedor. Ele é um vendedor. Diabilidade. Ele não, ele tá vendendo a imagem. Ele tá vendendo o Store Tele. Você pode olhar pra todo mundo e volta. Sabe o que acontece? Tá todo mundo vendendo. Só que tem gente que não tá ganhando comissão. Você não tá entendendo o que eu tô falando? Tem gente que não está ganhando a comissão. O que que acontece? Você precisa conectar com essa máquina aqui de forma errada. Quer dizer, você precisa conectar da forma certa. Por quê? Você já tá conectado da forma errada. Olha lá, alguém tá falando. Professor vende o quê? Vocês estão me desafiando aí, né? O que que um professor vende? Professor vende diretriz, professor vende história, professor vende matemática, professor vende alguma coisa. Ele vende o ensino. Aí alguém fala, não, mas o professor, ele ensina. Todo mundo paga pra ser ensinado. Não, lá na minha igreja eu não pago. Paga, todo mundo paga pra ir na igreja. Não, mas não tem nada a ver. Todo lugar, alguém está vendendo alguma coisa. Ele tá vendendo conhecimento, ele tá vendendo o ensino, ele tá vendendo um dogma, ele tá vendendo alguma coisa. Professor vende conhecimento. Qual que é a única profissão que existe? Vendas. Vendas. Todo mundo. Alguém fala, não, eu trabalho no meu pai. Não, você vende, ora. Alô? Tem gente que já vendeu a alma. Tem gente que já vendeu o espírito. Presta atenção. A única profissão que existe no mundo é vender. Então você tinha que ganhar essa habilidade, porque essa é a única coisa que a gente tinha que fazer. Eu fico observando o mundo do jeito que ele é, assim, com esse tanto de viagem que eu faço, eu fico vendo, mano, é muito forte o que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem? Elas contam histórias. Ou seja, qual a maior venda que existe? Escreve todo mundo. Vender uma história. Presta atenção. Você sabe por que você ainda não gosta de vender? Você sabe por que você não está numa viagem dessa aqui comigo? Acabei de jantar ali na Champs-Elysées. Bonita. Você acabou de jantar, viu? O Arco do Triunfo ali, que o Arco do Triunfo é um presente de 1806, mais ou menos. Levou uns 30 anos para ser construído. que Napoleão ganhou isso de presente. Foi Napoleão, Marcos? Ele lá tem... Ele mandou construir. Ele mandou construir. Tem lá mais de 580 batalhas, um registro histórico aqui da França e tudo. Deixa eu te falar. O Arco do Triunfo é uma venda. Vendendo história. Eu pedi para olhar um hotel brabo para a gente ficar, e no restaurante brabo alguém contou para mim, não, no restaurante brabo, o chapéu do Napoleão está lá. Você acha que eles estão vendendo comida? Vendendo história. Você acha que a Globo faz novela para... Porque, ai, ai, eles têm um chamado de Deus para ensinar novela. Não estão vendendo. Ah, mas lá está vendendo história. Lá está vendendo roupa. Lá está vendendo tudo que você imaginar. O professor é o melhor vendedor do mundo. O empresário é o maior vendedor que existe. Todo mundo está contando história. O PT está contando história. O Bolsonaro está contando história. Eu estou contando história. Olha, só vocês que não estão contando história para ninguém. No melhor, parece que a história de vocês já acabou. Parece que é uma história de completo fracasso, porque você não abre a sua cabeça. Tem gente que está vendendo enquanto está dormindo. Aqui já é 1h28 da manhã, aqui onde eu estou. Você está aí agora, 20 horas e 28 minutos. Posso falar? Ah, eu vou dormir ali e vai continuar vendendo em várias empresas. Sabe por quê? Porque esse é o segredo. Não tem ninguém sem contar uma história. Quem não está contando história faz parte. Vou te mostrar uma oportunidade hoje. Essa oportunidade é para quem sabe vender. Aí você fala assim, não, mas eu quero aprender. Não, então. Se você quiser aprender, você também pode entrar. Você vai aprender esse negócio. Vai. Alguém está perguntando, mas o psicólogo vem de o quê? O Marcelo desbloqueia, ué? A ressignificação. Todo mundo. Escreve todo mundo assim, ó. Eu sou uma máquina de vender. Se você não entender que você é a principal máquina de vender, você vai dar um trabalho na vida. Você quer vender mesmo? Você quer vender mesmo? Se você quiser vender, você vai virar uma máquina de venda. Você vai virar um comprador de história. Por quê? Porque se a gente tem que vender, nós vamos comprar. Escreve assim, ó. Quem quer vender, tem que comprar. Vamos vender água no sinaleiro? Nós temos que comprar alguma coisa. O que nós temos que comprar? A água? Você fala assim para mim, não, eu vou vender carro. Então, você tem que comprar o carro? Marcelo, eu consigo vender sem fazer a compra. Não, você tem que comprar aquilo como verdadeiro. Você tem que comprar aquilo aceitando aquilo. Porque você não vende o que você não compra. Isso é uma máquina de vender. Só que se você não abrir sua mente, você vai continuar vendendo sua hora. Ninguém aqui tem a profissão que está escrita na carteira de trabalho. Não existe isso. Não existe isso. O que acontece, então? Acontece uma coisa muito simples. Você vende é hora. Você está vendendo é hora. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos de mudar isso. Nós precisamos de mudar isso. Por quê? Você pode aprender e acessar a máquina. Alguém escreveu ali agora, mas eu tenho que aprender a investir. Você só investe na história que os outros estão vendendo. Você não entendeu até agora. A única profissão que existe no mundo é de vendas. O resto é tudo sub-profissão. Ai, meu Deus! Alguém é da saúde? Está vendendo saúde. Alguém é do ensino? Está vendendo ensino. O outro é da beleza? Está vendendo beleza? O outro é da alimentação? Está vendendo comida? O outro é do turismo? Está vendendo entretenimento? Está vendendo novas sensações? Todo mundo está vendendo. Escreve assim, quem não está vendendo, está comprando. Por que nós precisamos disso? Nós precisamos de entender que hoje é um grande dia na sua vida. Eu marquei isso aqui. Lembrando que aqui é uma hora e trinta da manhã. Está de madrugada aqui hoje. Já no... Aqui em Paris. Estamos ao vivo. E vários de vocês... Quem recebeu a ligação minha aí? Deixa eu ver. Eu gravei a minha ligação. Eu mandei ligar para você. Deixa eu ver aí. Quantas pessoas receberam a minha ligação? O que é o detalhe que eu quero passar para vocês? Se vocês realmente quiserem vender... A sua cabeça aparecendo ali é a melhor marca. Se você realmente quiser vender, o que eu vou pedir para você? Eu vou perguntar aqui agora. Coloca na enquete aí. Se você já... Já fez os seus primeiros 10 reais aí no mês. Quem já fez? Se já fez, vai sair uma... Uma... Uma pergunta aí. Coloquei. Pode ser sem assento mesmo. Vai lá. Deixa eu arrumar aqui que eu vou mandar para vocês. Eu quero interação. Eu quero saber que público que está me assistindo aí. Vou iniciar a enquete. Acabei de iniciar a enquete. Olha lá. Você já fez 10 mil no mês? Essa... Faz isso todo mês, na verdade? Coloca aqui que essa luz vai ficar. Aí. Olha lá. Eu não. Eu sim. Como multiplicar esses 10 mil? Não vou falar disso. Seguinte. Tem como você virar uma máquina de venda e fazer 50 mil, 100 mil. Mas para você passar de uma faixa de valor, você precisa de subir a pressão montando um time. Mesmo que você não entenda isso agora, só confia. Escreve assim. Preciso de um time. 80% das pessoas que estão aqui, elas estão respondendo que não. Olha que massa que o Douglas escreveu aqui. Douglas Shenato. Mais de 230 vendas em 30 dias na Lobe. 70 salários mínimos em 30 dias. Parabéns, garoto. Está multiplicando hora. Então, vou mudar uma coisa nessa máquina aí. Parar de vender hora e multiplicar hora. Porque se você ficar sempre vendendo hora, vai ter sempre um limite. Alguém vai estabelecer seu limite. Inclusive de tempo de descanso, de tempo de viagem, de tempo para fazer o que você quiser. Vai ser sempre juntado. Esse é o problema que talvez você não entendeu. Se você for uma pessoa que, de fato, 80% das pessoas não bateram esses 10 mil. O que nós vamos fazer? Nós precisamos bater algo poderoso. Olha, a galera está lhe falando. Eu quero. Então, é o seguinte. Você quer uma oportunidade? Tem a oportunidade de você construir sozinho. Tem a oportunidade de ser chamado. Hoje é um dia que você está sendo chamado. É a oportunidade. E tem a oportunidade que a gente abandona. Eu quero saber o seguinte. Você quer essa oportunidade? Eu quero. Eu faço parte das pessoas que, não por outra forma, não iria. Eu preciso de cair para dentro. Então, você escreve. Eu quero. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma máquina de venda, um produto campeão, um público-alvo e fazer essa conexão. Por quê? Nós vamos ter a habilidade de convencer. Nós temos que ter a técnica de vender. Nós temos que ter o produto. Nós temos que ter a máquina. Não é possível que você, com esse celular na mão, não vai fazer 10 mil. Não faz sentido que a pessoa estima, eu estou decidindo o celular. Tem 20 mil pessoas estima. Presta atenção. Não é possível que você, com esse celular na mão, ou, olha aqui, moço, eu estou em Paris, 1h34 da manhã. Deixa eu te explicar o benefício disso aqui. Você imagina a gente se encontrando nesse tanto de gente. 20 mil pessoas de pico. 20 mil pessoas de pico. Como é que a gente ia se encontrar se não fosse tecnologia? Aí você fala, o que é que isso tem a benção? É um influenciador. Todo mundo influencia. Lembra na eleição. Quando você vai votar naquele final de semana. Pensa no final de semana de 2022 agora, que foi para deputado federal, estadual, governador, senador e presidente. Você fez um monte de votos. Quem que eram os influenciadores? Lá na família. Talvez fosse o pastor, talvez fosse o padre, talvez fosse o melhor amigo. Alguém influencia a gente o tempo inteiro, certo? Não é só você falar que vai influenciar. Acabou. O meio vai te ouvir. Você tem alguma coisa para falar? É o seguinte. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia de se fazer parte desse programa, cair para dentro e falar assim, eu vou arregaçar. Eu tenho recebido vídeos de professores, de funcionários públicos, de pessoas do CLT. Sabe, você acredita que tem gente que deixou um negócio que não ia para frente para adotar esse negócio desse programa aqui? E aí está o detalhe. Você precisa se jogar. Escreve assim, eu vou me jogar. Escreve assim, pessoal. Eu vou me jogar. Se você, de fato, se jogar, o que vai acontecer? Você vai querer aprender? Eu não sei se vocês viram um pedaço do vídeo que eu falei lá no programa ao vivo na TV aí. E aí a pessoa estava comemorando comigo. Eu sou seu aluno. Sou seu aluno do SPR. E o SPR é sabedoria, prosperidade e riqueza. E aí essa aluna estava comemorando comigo que ela ia abrir um salão dela. Então, quando eu falo para você assim, você vai se jogar. Você precisa estar com quem? Você confia. Marcial, mas eu não confio. Então, testa, moço. Confie em você. Confie em você que vai ser mais fácil. Por que você precisa confiar em você? Fala lá, quem é SPR? Quem é FPV? Escreve aí. Eu sou FPV, eu sou SPR, eu estou piorando, eu sou meio pequeno e fez uma DP. Olha lá, o Azéz está falando. O Azéz já fez milhões vendendo. Ele aprendeu comigo, ele acabou de escrever ali. O que é importante você se jogar? Porque só quem vende muito pode comprar muito. Só quem vende de verdade pode ter liberdade. Então, se é esse o caminho da liberdade, escreve assim, vendas é o caminho da liberdade. Vamos lá, vou tirar da minha vida a tal das vendas. Se eu tirar isso, eu vou fazer o quê? Mas eu vou comprar esse computador aqui. Se eu não tivesse vendas na minha vida, como é que eu ia estar vestindo essa roupa? Se não fosse vendas, como é que eu ia estar nesse hotel aqui em Paris? Se não fosse vendas? Fala aí, o que é que ia ser? Pera aí. Mas se vendas é tudo, por que parece que eu estou sempre, sempre fora disso? Para de resistir. Se é para ser feito, faça. Eu tenho um grilo de gente que fica falando assim, você tinha que arrumar um dublê para fazer essa vida sua aí, para pilotar carro, para pilotar helicóptero, para fazer não sei o quê. Eu falo, cara, todo mundo vai morrer, mas eu tenho que te explicar uma coisa. A vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Por que você tem medo de fazer o que você fez? Por que você tem medo de falar assim, pera aí, eu vou investindo, minha vida. Por que você tem medo de já pegar um negócio? Ninguém está falando para você inventar um negócio. Ninguém está falando para você falar assim, olha, cria um, inventa a roda aí de novo. Não, pega um negócio que está pronto. Pensa nos seus filhos, você ganhando novas habilidades e você podendo levar eles para todo lugar. Eu sei porque a gente está fazendo algo extraordinário, algo comum também, às vezes é extraordinário para os outros, eu falo para meus filhos, eu quero saber. A Carol que pega muito no pé para eles fazerem isso. Sempre que a gente faz alguma atividade, quando termina, vamos para o momento de gratidão, de ação de graça. Me fala uma coisa, o que é que nessa viagem, o que é nesse dia que mexeu com você? Pergunta para os quatro filhos, aí cada um fala. Até a babá, se estiver no rolê ali, a gente pergunta para ela. Eu acho tão bonito quando o meu filho mais velho gosta de falar assim, ele fala assim, senhor, obrigado, porque o senhor deu a oportunidade para o meu pai de a gente estar vivendo essa experiência. Eu sou muito grato por isso, aquilo mexe muito comigo. Aquilo mexe muito comigo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as decisões que eu tomei no passado, eu lasquei o bambu, eu me joguei, eu pus para derreter, reflete até hoje. Reflete até hoje. E aqui que está o segredo. Todo mundo que eu conheço, porque é próspero. Se é próspero hoje, é porque começou a vender hoje. Se você, simplesmente, abrir sua cabeça, você vai falar assim, me dê o produto, me dê a máquina, me mostra como convencer o público, e lá vamos nós. Vou dar um exemplo. Vou falar de mercado. Todo mundo come todo dia? Come. Temos que descobrir como vender alimento. Todo mundo bebe todo dia? Bebe. Então vamos descobrir uma bebida. Todo mundo veste? Veste. Então vamos descobrir uma marca de roupa. Vamos criar uma marca de roupa ou vamos vender uma que funciona? Tem três marcas de roupa, para você ter uma noção. Iron Bee, Honey Bee e a Via Terra. É o seguinte, quando você começar a perceber na sua vida, você vai perceber o seguinte, se está todo mundo fazendo, todo mundo está viajando, tem o turismo, todo mundo andando de carro, a maioria está, então tem o transporte. Aí você olha, pode vender em tudo. Pode vender em tudo. E aí está o grande detalhe. Vocês estão assistindo aqui? Pabllo, como é que faz para ganhar uma renda de 10 mil por mês? Simples. Não venda a hora. Faça negócio. Escreve para o mundo aí. Eu vou fazer negócio. O que você vai fazer? Negócio. Vamos fazer negócio. Aqui eu vou explicar. Eu só quero, só que essa energia levante, eu quero que você escreva assim, eu quero. Alguém escreveu, eu moro na roça. Deixa eu te falar, se você mora na roça, você escreveu, porque tem internet na roça, seja bem-vindo. Dá para vender da roça. Dá para vender da roça. Então, entenda uma coisa. Se você parar de vender a hora e multiplicar a hora, você vai explodir mais rápido. E aqui está o detalhe. Como fazer esses 10 mil todo mês? No mínimo. No mínimo. Eu quero só que você respire fundo. Eu vou lembrar do ano, 2016, quando eu falei para a Carol assim, falei, Carol, eu vou escrever aqui, quanto que nós vamos, vamos mentalizar primeiro, eu estou escrevendo, quanto que nós vamos fazer em 2017, todo mês. Eu lembro que a gente leva 10 mil e pouco, em 2013, mais ou menos. Aí fui subindo, às vezes fazer um negócio daqui e outro dali. Aí eu falei para a Carol assim, eu não me desculpa. Eu nunca vou esquecer o que é dela. ela deu uma risadinha. Eu falei, está rindo de quê? Ela não falou. Eu olhei nela de novo, eu falei, só porque você riu é 70. Eu lembrava, né, essa parada dos impulsos, que é muito mágica, eu lembrava da... Deus falando que Sarah ia ficar filho e ela riu. E aí na hora que ela riu, Deus falou assim, então ele vai chamar Isaac, que significa riso. Você está debochando? Porque você está fora da idade? Se eu falei que eu vou dar, eu vou dar. Aí eu lembrei dessa passagem e falei, então se você está achando que é pouco, 50, então vai ser 70. O que aconteceu nesse ano? A gente começou a ganhar 100 mil, 120 mil por mês. Foi mais do que o riso. Foi interessante. Aí foi subindo, foi nos próximos meses, no próximo ano, aí começou a ganhar 200, aí começou a ganhar 300. Aí você fala, fazendo o quê? Negócio. Negócio. O grande negócio foi vender sala de shopping. Comecei a vender sala de shopping, comecei a fazer um percorro em cima disso, eu falei, cara, que negócio top. Aí eu não fiquei preso. Aí outra bolada de dinheiro, foi fazer evento, vender evento. Foi acontecendo tanta coisa assim, que era tudo sobre vender. Tudo sobre vender. O que aconteceu? Algumas pessoas aqui não conhecem, vou explicar rapidinho. Chegou um tempo que eu não quero mais falar quanto que eu faço por mês. Mas meu grupo, a empresa, todo mundo junto, faz mais de um milhão por dia. E é um absurdo, porque se você abrir sua cabeça, você vai entender que ninguém constrói nada grande sozinho. Você vai ter que juntar com gente. Eu vou te falar, cola em mim. Eu sei que parece fêmea português, mas o resultado é de arregaçar sua cabeça. minha mãe era faxineira, meu pai funcionário público, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Mas eu posso falar uma coisa? Estou nem aí para isso. Nunca tive. Pelo contrário, eu coloquei na minha cabeça. Se tem gente pior que eu, eu consigo. Se tem gente pior que eu, eu consigo. Eu posso falar? não esteja nem aí. Nem de onde você saiu. O interesse é para onde você está indo. Você tem que colocar isso na sua cabeça. E aí, eu quero te ensinar algo. Se a sua cabeça não mudar, nós somos mais de 22 mil pessoas agora. Se a sua cabeça não mudar, seu resultado também não muda. Eu ganho salário mínimo. Eu sei que você ganha um salário mínimo. Você está vendendo hora, você está fazendo com todo mundo que ganha um salário mínimo. Dá com a diferença. Se melhorar um pouquinho o que você faz, você já vai mudar. só você tem que parar de entender. Olha, já era. Escreve assim, eu vou com o Alvaro Marcelo. O que você precisa? Produto campeão? Tecnologia? Você precisa ser convencido. Você precisa ser convencido que você é uma máquina de vender. Você tem que conectar essa máquina de venda num público. E eu vou te mostrar como é que converte. Atenção, não sei se você já sabe, eu estou aqui em 2003 e aqui. Para quem não conhece, nós temos uma empresa de lançamento chamada PLX. Ela já fez os maiores lançamentos da América Latina. E em números absolutos de faturamento tem ninguém maior que a gente. Uma das nossas 40 empresas é essa PLX. Eu quero te dar uma oportunidade para o seguinte. Você não precisa se apaixonar pelo negócio. Você não precisa achar que é o melhor negócio do mundo, o segundo, o terceiro. Você só precisa fazer o seguinte. Entrar de cabeça. Eu falei para você colar em mim, você vai colar em um dos melhores negócios que eu tenho, que eu sou só. E aí é o seguinte, eu até vou convidar duas pessoas que podem ser aqui para explicar detalhadamente. Presta atenção. Já funciona. Não é um teste. É só rodar. Eu falei para você colar aqui em mim, não estou falando na humildade mesmo. Inclusive, eu vou provocar muitas experiências com quem já anda junto com a gente. São milhares de pessoas junto com a gente. desse projeto, desse grande negócio. É o quê? A gente observa a insegurança do país e temos um produto para isso. Nós observamos que 70% do mercado não usa o nosso produto. Presta atenção. Vou te dar números. Um dos países mais perigosos do mundo chama-se Brasil. 70%, ou seja, cada 10 pessoas que tem essa lógica de ter esse produto, 70% do mundo. O que está faltando? O produto campeão, nós temos tecnologia, nós temos uma máquina de vender, mas está travada ainda. Quando a gente conecta com essa informação e você fala, peraí, país mais perigosos, mais perigosos do mundo. 70% das pessoas não estão usando o produto. Eu preciso só de levar para a pessoa. Vou te ensinar uma coisa bem rápida aqui de venda. Você vende pela dor, você vende pelo amor. dor ou prazer? A pessoa quando vai comprar uma coisa, prazer vende, dor vende ainda mais. Escreve todo mundo assim, dor vende mais que prazer. Muito mais. O prazer pode até criar uma impulsão para vender rápido, imediato. Mas a dor é o seguinte, ela é muito mais contundente. Muito mais. Muito mais. Alguém está falando que o áudio está ruim, ele está falando que está baixo o áudio. está com problema o áudio? Não, né? Não. Então a dor vende muito mais. Chega aqui, Marcos Paulo. Cadê o microfone aqui? Então, você que está assistindo, o que eu quero te falar? Nós temos um grupo segurador, aí a pessoa fala assim, ah, mas eu nunca me vi fazendo isso. Eu também nunca me vi a ficar numa hora e quarenta e oito da manhã falando com gente para a pessoa prosperar. Ah, não, eu também nunca me vi fazendo isso. Deixa eu explicar. Há tempo para tudo nesse mundo. Há tempo para tudo nesse mundo. O que eu quero que você entenda? Se você abrir sua cabeça agora e você falar assim, ó, eu vou, eu te falo, sem chance de errado. Você vai ficar próspero. Marçal, você arriscaria falar que eu ficaria rico fazendo o seu parceiro nesse negócio? Arrisco não, eu tenho certeza. não é como você ter certeza. Você tem que seguir os passos e subir nos degraus. Tem que ir crescendo e montando time. O parceiro fica rico sozinho se eu virar uma máquina aqui. Não fica. Não tem quem vence a hora sozinho. Ninguém vence a hora sozinho. Como é que multiplica a hora? Colocando gente, montando gente. Então, presta atenção. Como multiplicar a hora? Escreve assim, ó. Multiplicação de hora precisa de gente. Precisa de processo, precisa de tecnologia. Escreve essas três coisas. Gente, processo e tecnologia. Gente, processo e tecnologia. Como multiplicar a hora? Quer ver? Quantos aqui recebeu a minha ligação? Abre aqui, coloca a enquete aqui. E aí, gente? Boa noite. Ó, Marcos Paulo, seja bem-vindo. Deixa eu escrever a enquete aí. Ó, você recebeu a minha ligação? Vou te mostrar um negócio aqui. Só pra você entender. O quanto que a tecnologia acelera o resultado, acelera o futuro. E multiplica e exponencializa. A gente tá na Europa agora. E nos anos 1500, pra poder chegar na Europa, do Brasil, você gastava 50 dias de barco. Então, os portugueses saíram de Portugal, foram pro Brasil, gastaram mais ou menos 50 dias de barco, levar 50 pessoas com a alta taxa de mortalidade desse transporte ainda. Se alguém chegar a uns portugueses e falar assim, ó, em poucos anos, em 500 anos, vai entrar 300 pessoas e vai atravessar do Portugal pro Brasil em 8 horas. O que vocês demoram pra fazer 50 dias, que regando só 50 pessoas, vai levar 6 vezes mais público e vai gastar 8 horas em vez de 50 dias. Eles não me acreditam. Mas eu quero real e chamo a aeronave, avião. Ou seja, a tecnologia antecipa resultado, antecipa o futuro. Sem avião, 50 dias. Com o avião, 8 horas. Quantas pessoas vão receber a ligação do Marçal? vamos lá, a enquete aí. 45% que recebeu a ligação. Só pra você ter noção, 45% que recebeu a ligação. O que significa esses 45? Eu gravei um áudio, mandei pro Marcos, o Marcos mandou pro time, e aí, todo, milhares de ligações, Mais de um centeno de milhares. Então, 120 mil ligações. 120 mil ligações de pessoas recebendo a ligação. Sabe o que acontece? Você não parou pra pensar. Essa live aqui tá questão de gente, porque é uma grande oportunidade e porque a gente usou tecnologia pra isso. Senão as pessoas nem entram. As pessoas não vão cá, são outra coisa pra fazer. Então, se eu preciso, pra exceção, pra multiplicar, eu preciso de gente, processo e tecnologia, tecnologia a gente tem, processo a gente tem, você precisa ajudar a formar a sua cabeça porque você é gente e formar mais gente. A gente usa essa parte e a gente não precisa ficar preocupado com isso. Então, a grande oportunidade é o seguinte, um dos grandes negócios que a gente tem chama-se lobby. Todo mundo escreve aí. L-O-O-V-I. Lobby. Aí você fala, fala lobby de amor, é, fala lobby de amor, não é luz, é lobby. L-O-O-V-I. L-O-O-V-I. É todo mundo só a palavra lobby. Não é proteção veicular, não é corretora, é uma seguradora com o número de Fusep e tudo. Marçal, o que que tem a ver comigo? Você não imaginava. Nem eu imaginava você mexendo com isso, mas já que você veio aqui, é hora de você se imaginar a partir de agora. Nós temos um time gigante, milhares de pessoas já estão faturando. Pessoas que eram professores, gente que era do Uber, gente que estava desempregada, gente que tinha até empresa, que a empresa não estava decorando e falou, eu vou montar um negócio desse. Tem um caso da Cíntia, que ela é mãe solteira, divorciada com dois filhos, ela cuida da mãe dela, que é a avó das crianças, está doente, e aí ela trabalha com gerente do supermercado e hoje ela faz mais de 10 mil reais por mês de casa, só com o celular. Queria mostrar a ela, o que você acha? Pode, coloca ela aí. Vamos colocar aqui de amor. Deixa eu só falar uma coisa, você sabe por que a gente está com 10 mil reais? É preciso não deixar de acreditar, porque tem ganhado 50, tem ganhado 100 mil, só que eu não vou ficar comentando isso para todo mundo. São níveis, você vai atingir os níveis. 10 mil, você vai bater, não tem como não bater. Como assim não vai bater? Você vai bater. Esse aqui é o programa 10K, você vai entender o passo a passo para você poder fazer pelo menos 10 mil reais. Eu não sei que eu já volto, presta atenção aí, rapidinho. Estou de casa, eu tenho uma mãe, minha mãe também é um pouquinho adoentada e tudo, então assim, é uma loucura. Eu não tenho um escritório físico, eu não fico na tela, na frente de computador. Eu tenho 35 anos, meu nome é Cíntia, estou na lobby aí, nesse projeto executivo, super bacana, vai estar sendo um divisor de águas para mim, realmente, né? Eu vim de uma rotina bem cansativa, que eu falo, tinha que trabalhar na rua, trabalhei como gerente de loja, como vendedora. Com duas crianças, foi bem complicado isso, até para você acompanhar os filhos no dia a dia. Então, assim, quando veio essa oportunidade, eu falei, poxa, vai ser um meio de eu conseguir conciliar tudo que eu sempre quis, que é poder estar próximo deles e com a chance de realmente ganhar, faturar o que eu esperava, né? Que eu sempre desejei, almejei. não é fácil, no sentido de que a gente tem a constância trabalhando dentro de casa, porque você tem que pegar o dia a dia, colocar junto com o trabalho, então, assim, você tem que ter uma, né? Vamos pôr a disciplina, trabalhar para poder colher. Eu trabalho só com o telefone. Eu, ah, você tem, não é porque eu não queira ter computador, para mim, isso aqui é um facilitador. Os meninos estão brincando no terreiro, por exemplo, de futebol, eu estou lá junto, daí a pouco eu estou respondendo o cliente conversando e estou atendendo, então, assim, ele exclusivamente eu levo realmente para onde eu estiver, só não levo para onde eu estiver. Aqui na Lobe, eu consigo enxergar um ganho muito maior do que até eu já imaginei, tipo assim, de você falar, nossa, se eu cheguei nisso, eu posso chegar aqui, o caminho é esse, então, eu consigo chegar nesse caminho, porque você consegue deslumbrar, entendeu? Não é que é negócio travado, ah, foi um mês adiante, não, você consegue deslumbrar isso. Esses três meses agora, eu tiro mais do que eu tirava o ano inteiro como gerente, então, pensa assim, eu, nossa Deus, imagina isso há nove anos, você vai calculando isso? Você pensa, gente, eu poderia estar como? até o final do ano aí, eu pretendo estar recebendo meu, não falo de equipe, mas acima de 20 mil, é a minha expectativa, entendeu? Estar recebendo mais de 10 mil de recorrência e ficar fazendo venda igual eu fiz esse mês, mais de 10 mil só de venda, então, assim, essa é a minha intenção. Eu fico brincando. E volta, é o seguinte, você viu o caso dela? O caso dela mexe muito com a gente, alguém fica ali perguntando, eles vão vender alguma coisa? Não, não, você vai entrar para um time, escreve assim todo mundo, eu vou entrar para um time. Por que quer entrar nesse time? Você vai entrar para um time, e a gente tem 20, mais de 20 mil pessoas aqui, certo? Fala de verdade, Marcos, você gostaria das 20 mil pessoas trabalhando com a gente? Você gostaria? Fala de verdade. Gostaria. Eu não. Sim. Mas nós vamos discutir agora. Não. Nós temos 20 mil pessoas, você gostaria que 20 mil estivesse com a gente? Cara, eu gostaria que a gente mudasse de vida, se acaso não estão dispostos a pagar o preço. Não, não, peraí, se eu mudar de vida, eu gostaria que 200 milhões mudasse. Exato. Agora temos 20 mil, aí já tem gente assim, que fica com o pé atrás. Ai meu Deus, deixa eu te explicar. Vou ser bem claro com você, tá? Você vai entrar num time, um time que tem um produto campeão, tem tecnologia, tem uma máquina de vender. Você tem que entregar lá só seu cérebro e falar assim, o que é que nós vamos fazer? Você tem que se dedicar, só isso. Dedicar essa palavra. Escreve todo mundo essa palavra aí. Dedicação. Todas as ferramentas você já tem. É o celular, você não precisa de mais nada de ferramental. Tem que ter internet. Tem, tá aqui assistindo. Tem 20 mil pessoas conectadas assistindo. Se não tiver internet, não vai. Fica o cara que você entenda o seguinte. Nós já fizemos a abertura da Love pra várias pessoas fazerem parte do nosso time de vendas e nós descobrimos algo. Quem acredita se joga, quem acredita paga um preço pra entrar nisso. Por quê? Porque quando você chama a curiosidade não vai pra lugar nenhum. Exato. Quando você chama alguém, eu não sei se você já viu, você pode até arrumar uma comida de graça. Eu não sei. As suas maiores esperanças você tem que pagar. Você pode até ir na viagem da fulana que é prima da sua cunhada e te levar pra fazenda dela pra você ir. No máximo ter uma experiência astronômica que é tirar a leite da vida da vaca. Mas você pode ir pro lugar que você quiser se você prosperar. Eu não sei se você sabe se a vida que alguém pode te dar de graça uma amostra grátis é aquela que você pode fazer. Você sabe o que significa isso? Eu quero que você entenda. Se você quiser fazer parte de um grande time que é o time que mais cresce hoje na questão de seguro no Brasil você tem que ser dedicado. Essa dedicação agora é uma hora que a gente abre pra sua parte. Vou trazer aqui agora o presidente da LOV que é o CEO nosso sócio que é o Kézzi. Cheguei Kézzi. Eu quero que você entenda o seguinte. Depois você pode mostrar a reportagem da exame sobre a captação da LOV e tudo. O Marcos vai mostrar. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás aqui. Chega pra trás aí. Chega pra trás. Quem tá chegando agora seja bem-vindo. Estamos em Paris. Paris. Estamos em Paris. Esse aqui é o Kézzi. E aí, Kézzi. Nosso-presidente. Eu sei. O menino da... A gente chama de vendedor. Pode ser? De vendedor pra vendedor. Vendedor. De vendedor pra vendedor. Um dia eu queria fazer uma pergunta. De vendedor pra vendedor. A comissão é boa. Mas faz sentido passar o... Fazer, ter ganho sem ser recorrente nos dias de hoje? Não, não. Agora todo mundo escreve essa palavra. Já é o primeiro agora. É a conversa de vendedor. É a conversa de vendedor. Escreve assim, ó. Recorrência. Você sabe o que é... Você que sabe... Você sabe o que é ganhos recorrentes. Ó lá, áudio ruim. Estão falando aí. Vamos resolver o que agora, turma. Estou tranquilos. Então, assim, ó. A... Está ruim o áudio mesmo. Está dando um trechinho aí. Dá pra arrumar o som. Vou arrumar agora, quer ver? Vou pro modo raiz. Qual que é aí? Modo raiz. É o áudio. Áudio... Áudio padrão. A palavra é recorrência. O que é recorrência? Pra você entender, tá? Recorrência. De vendedor pra vendedor. Fala aí, em poucas palavras, o que é recorrência. Recorrência é aquele vendedor que, além da comissão, ele ganha parte do produto que está sendo pago pelo cliente todos os meses. Uma parte volta para o vendedor onde ele forma uma carteira e se aposenta como vendedor. Ele não fica refém só da comissão. Ganhos recorrentes é você poder montar uma estrutura, né? Você montar uma carteira de clientes e continuar ganhando. Quando você está dormindo... Peça na aposentadoria e todo mês você vai recorrer. Todo mês você sabe que está lá no dia 5. Brabo. No dia 5, você vai recorrer àquele valor. Ou então, você é um netinho, vagabundo, e a sua avó, todo mês, quando ela recebe... Todo mês que ela recebe, o que vai fazer? Você vai lá, recorre pra sua avó. Recorrer. Lembra dessa palavra? Recorrência mensal. Tem recorrência anual. Tem recorrência diária. Você imagina você participar de um negócio onde você tem recorrentes. Escreve pra todo mundo aí. Caralho. Recorrentes. 87% das pessoas estão falando que não tem recorrência. Aí, quando eu falo, você vai ter que ficar... Todo dia 1 do mês, o cara começa a zerar. Imagina. Os recorrentes, todo mundo do mês, começa acumulado com o do mês anterior. A cada vez que passa, a pessoa vai acumulando a recorrência dela. O que é o ganho recorrentes? Que é necessariamente da love, em específico. Cada cliente que você trouxe pra dentro da love, você vai ganhar ali sua taxa de ativação como uma comissão. Que é, em média, R$200 por venda que você faz. Só que, além disso, você vai ter um ganho recorrente. Então, se o cliente que você colocou lá na love segurador, o cara foi lá e fez o seguro do Onix dele. Do Plaga, da BMW, do Honda Civic, do Corolla, qualquer carro que for. O cara fez o seguro. Você ganhou R$200 na venda. O cara paga o seguro todo mês. R$200 de parcela, R$300 de parcela, R$200 de parcela, vai depender do valor do carro dele. Todo mês ele tá pagando o seguro. R$200 de parcela. Todo mês você vai receber a mensalidade de seguro dele. Então, se o cliente que você colocou ficar 24 meses na love seguradora, você fica 24 meses recebendo recorrência. Três anos, quatro anos. Se ficar três anos, você fica três anos recebendo recorrência. Só que, se todo mês você colocar 30 meses para a love, cada mês você passa a sua recorrência aumenta, aumenta, aumenta. Então, tem alguns executivos lobes, que é o nosso time de vendas, a gente chama eles de executivo. Se você vai se tornar um executivo lobo, fala, eu sou executivo. Você quer, eu sou executivo. Deixa eu abrir aqui. Eles vão acumulando e chegam no mês 12, a pessoa tem 8, 10 mil, só na recorrência. Se eu não fizer mais nada, eu continuo saindo para o cliente seguro. Ele fica ativo dois, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, que vai confiar na empresa, vai ter uma estrada de atendimento, vai ficando assim, mantendo. Várias pessoas que vêm trabalhar com a gente, eles fazem uma pergunta. Eles são sabidos e já têm essa resposta. Eles falam assim, você tem recorrência, se não tiver, não me interessa. Engraçado de uma, é quando a pessoa tem a cabeça aberta. E a maioria não sabe, cara. Estou impressionado que agora... A maioria... O Flot está picando aí por causa de quem? Não sei agora. Vê aí o... Não tem porquê não ficar, não. Desculpa, só isso. Você fala só um? Mas o Macbook fica só um? É, deixa eu mudar. Vamos arrumar aqui, Tio, com vocês. Escuta o retorno para mim. Vamos resolver ao vivo aí. Nós estamos aí. Aqui, ó. Essa coisa ao vivo. Deixa eu ver aqui. E eu tenho que dar papo agora. Então, turminha, o que é o negócio? A gente vai resolver o negócio do áudio aí. O que a gente tem que entender? Nós precisamos de entender que esse é um grande momento. Esse é um grande momento onde você está assim. Que bom. Eles vão ficar assim, né? Daqui a algumas semanas, a hora começar a cair os rendimentos. E as recorrências, as pessoas vão falar assim. Que bom que eu assisti aquele programa 10K. Ei, 10K é o mínimo ou não? Para a pessoa que é dedicada e esforçada nesse rolê aqui. É piso. Porque se a gente falar mais, o pessoal nem vem. É piso. É porque você não acredita. Deixa eu te explicar. Então é teto. Você não acredita se a gente falar mais, certo? Faz, dedica só para bater esse tal de 10 mil. E você vai ver que isso aí é só o começo. Então assim, se você simplesmente falar assim agora no seu coração, eu realmente quero. Marçal, eu sou adolescente aqui. Junta com a sua mãe, filho. Marçal, eu tenho 30 anos. Marçal, eu estou com 50. Marçal, deixa eu te falar. Para de falar essas coisinhas. Vamos fazer o seguinte. Esse negócio dos 10 salários aí, você não viu o cara que escreveu aí que já está ganhando 70 salários? Fez 280. Eu liguei para ele. Eu liguei para ele. Eu liguei. Eu liguei para ele. Eu falei com ele. Cara, fiquei impressionado porque o cara entrou no primeiro mês e já começou assim, virou uma máquina de venda. Cara, impressionante. Foi assim, deixa eu conhecer esse cara. Eu fiz questão de ligar para ele. Vamos ajudar você. É o seguinte, você não precisa ser chatinho igual esse povo de marketing multinível. Vou explicar por quê. O cara de marketing multinível, não é falar mal não, mas para você entender. O cara de marketing multinível, ele tem um problema. Ele vai lá, gasta o relacionamento dele com o povo dele. Exato. E vai se queimando. E vai se queimando. Alguns, não todos. Isso. Agora a gente vai te ensinar a fazer um negócio chamado referido. Vai ensinar você. A gente tem um negócio brabo, 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 brabo. Para você usar seu WhatsApp e para você criar mecanismos. Para você não ficar chatinho. Para você não ficar parecendo bobo. E a gente vai te ajudar e acabou. Agora o que você precisa? Você precisa cair para dentro. Por que você precisa cair para dentro? Se der para escrever na live do que está comentando, escreve assim, aperta F5. Se a pessoa apertar F5, o áudio já melhora. Porque o áudio agora está funcionando para caramba. E está bem. O que é essa parada aí? Quando a gente começa a... A gente desenvolveu o método e a gente tem um outro problema. Os melhores caras que vendem com a gente, a gente pega as melhores práticas e compartilha com todo mundo. Exato. É um mastermind. É um mastermind para quê? Para todo mundo crescer e todo mundo avançar. Qual que é a notícia ruim como cidadão, mas é boa para quem está vendendo seguro? País mais inseguro do mundo. Violência, criminalidade, roubo, furto é um negócio assustador. Certo? Tem alguns tipos de produtos que são mais fáceis de vender. Quais são esses tipos de produtos? São aqueles produtos que existem um alto nível de consciência. Ou seja, as pessoas já sabem que necessitam disso. No Brasil é muito comum o pai, a mãe, a escola sempre falar faz um concurso público, faz um concurso público. Então o brasileiro já cresce com a mentalidade de eu preciso fazer um concurso público e já sabe o que é o concurso público e a maior parte acha que o concurso público é bom. Então já tem o nível de consciência pronto para isso. No nosso caso, o concurso público foi só um exemplo para você poder entender. Porque particularmente falando, eu não gosto desse caminho. É um caminho, mas eu não gosto dele porque te limita demais. Mas no nosso caso, que a gente vai dar a oportunidade, vai te treinar, o mais importante de tudo, vai te ensinar do absoluto zero a você vender seguro e vender um produto da Love e mudar a sua vida como a Cintia mudou que a gente mostrou para vocês, é que o seguro, as pessoas já sabem que necessitam. Então é um tipo de produto que as pessoas já desejam. Elas sabem o que ela precisa. Não é que ela quer comprar um seguro. Elas sabem o que ela precisa. É pela dor. Ela deseja pela dor. 70% então dos carros no Brasil não tem seguro. Não tem seguro. Isso é um negócio bom demais. Nossa, aí você fala, mas por que, Marçal? Porque é o seguinte, se o país é o país marcado por violência e criminalidade e 70% do povo não tem seguro, você entendeu que é bingo? Olha para a cartela aí. Deu bingo aí. O que está faltando? Está faltando um produto campeão. Quantos minutos leva para fazer o seguro na Love? É o desafio. Qualquer um consegue fazer menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos você consegue fazer. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, olha esse site. se você bater no Google aí, você vai ver. Coloca aí. Love Exame 45 milhões. Coloca no Google o que você acha. Esse site aqui é o site do Exame e que no Exame está falando, esse mineiro foi o maior vendedor de bilhas do Brasil, agora capta 45 milhões de reais para vender seguro. Ex-mineiro e esse caboclo aqui, esse bonitão que está aí, que inclusive tem muitas pessoas que perguntam, é irmão do Marçal? Vocês parecem? Tem hora que eu acho parecido mesmo, mas não é irmão não. É irmão em Cristo, né? E aqui a gente é sócio. O que eu quero te mostrar com isso? Quero te mostrar o seguinte, por que eu e o Marçal, que estamos dando esse aporte de 45 milhões, resolvemos colocar parte do nosso capital nessa empresa? O primeiro motivo é por causa desse rapaz aqui, por causa do sócio. A gente conheceu com ele, a gente conheceu ele, passou uma fase, entre aspas, de namoro, se relacionando, se conhecendo, conhecendo os princípios e gostou do coração dele. Essa é a fase 1 e o negócio é altamente rentável, é um negócio tecnológico. O que eu quero te falar? Depois você vai ler toda a reportagem, você vai entender sobre a Lovia aqui, sobre o Cash, mas eu quero te falar o seguinte, por que eu e o Marçal e todo dia chega a oferta de empresa, investe na minha empresa, não sei o que, por que nessa aqui a gente vai colocar 45 milhões de reais? Você já está colocando esse M&A, porque é uma empresa tecnológica. Eu quero que você escreva assim, uma Netflix do Seguro. Escreve aqui para mim nos comentários, Netflix do Seguro. A Lovia é a Netflix do Seguro. Ela está revolucionando o mercado de seguro. Só para você entender, como é que você alocava filme e assistia filme no passado? Você tinha que pegar seu carro, andar na rua, chegar na locadora, fazer um cadastro, levar comprovante de endereço, cópia da CNH ou da identidade, aí você tinha que andar pelas estantes que eram de ferro, escolheu um filme que tinha uma capa plástica em volta desse filme, aí você escolheu um DVD, levava lá para o cara, fazia o cadastro, pagava 5 reais por dia para poder assistir o filme, colocava dentro da sacolinha plástica, entrava no seu carro, voltava para a garagem da sua casa, chegava na sua casa, colocava o filme dentro do DVD, que era ligado com fios na televisão, aí você assistia o filme um, dois dias ali, e se você atrasasse, pagava multa, aí você entrava no seu carro, renda na locadora, devolvia o filme para depois voltar para casa. Olha o custo disso, tanto de tempo seu, como de locomoção, de gasto de gasolina, pneu do seu carro, e o custo por dono da locadora, porque ele tinha que pagar o aluguel de um prédio, o salário de um funcionário, o salário de um funcionário que estava ali atendendo, tinha que comprar as estantes na serralheria, olha o custo de toda essa logística dessa operação, e o que que veio? Aí você pagava 5 reais por dia de um filme assistido, e você tinha a opção de um filme só, era difícil de escolher. Agora com a Netflix, você paga 2,990, 2,990, depende do plano que você está, você pode assistir mil, 10 mil, 15 mil filmes de onde você quiser, só que você não tem mais o custo do DVD e Blu-ray, você não tem mais o custo da televisão, você pode assistir pelo seu celular, para o seu tablet, para o seu notebook, ou o aplicativo já vem na televisão, você não tem mais o custo de locomoção, então ficou muito mais barato para você acessar, essa quantidade de filme com mais qualidade, e ficou mais simples, mais fácil, mais desburocrático, é isso que a Love está fazendo, a Love é uma empresa, assim como a Netflix foi para as locadoras, é uma empresa que vai facilitar e vai melhorar, e já está fazendo isso, a qualidade do serviço para os seus clientes, e é por isso que o Marçal resolveu entrar nessa empresa. Quando eu resolvi ser sócio na Love, eu fui em Minas, a nossa sede fica em Minas Gerais, e aí eu sentei, eu vi tudo, eu olhei e falei, caramba, aí os caras, e aí você tem pergunta? Estou chocado com a tecnologia, tecnologia para rastrear o carro, tecnologia para fazer o seguro em cinco minutos, a mais desenrolada do país, a mais rápida do país, então é o seguinte, você que está assistindo, alguns de vocês, nem se eu pegasse no seu braço agora e saculejasse você, você ia fazer parte disso, nem se eu colocasse você dentro do carro agora, nem se eu pegasse você agora e falasse assim, vou mandar meu avião te buscar aí para você vir para Paris agora, nem se eu fizesse isso, eu sei iria, ou seja, você está perdendo o seu tempo aqui, mas alguns de vocês estão assim, cara, essa é a oportunidade, escreve essa budega aí, essa é a oportunidade, sabe o que que significa essa é a oportunidade? Mergulhe nela, vá para dentro dela, você que está sentindo, fala assim, eu quero vender seguro, aí você fala, mas como que eu vou vender? Deixa que eu... Relaxa que eu estou aqui, relaxa que nós vamos te passar o como, o como tarará tarará tarará. Te ensinar do zero, treinar você. Relaxa, relaxa, só relaxa. Nós não estamos chamando você para testar alguma coisa, você está chamando para testar alguma coisa? Não, 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 é negativo. Nós estamos te chamando para nós inventar alguma coisa? Não, não. Nós estamos chamando assim, acreditando que Deus vai fazer um milagre, não, ele já fez, nós prosperamos, você vai prosperar com a gente para o próximo nível, essa é a oportunidade. O que que é esse programa 10K? Esse programa 10K é a oportunidade de você fazer parte do nosso time, ou seja, você vai entrar para um time de executivos love, a gente vai, o que que esse programa vai te oferecer? Primeiro, treinamento. Nós vivemos na era do capitalismo intelectual, o que você tem no bolso, o dinheiro, é proporcional ao que você tem na mente, é proporcional às suas competências, é proporcional às suas habilidades, é proporcional à sua capacidade de execução. Então, no programa 10K, a fase 1 é te treinar, a gente vai te treinar como vendedor, como comunicador, a gente vai te treinar a conseguir leads, a como executar vendas. Vou te treinar a conseguir contatos de pessoas. Quando eu te digo que a única ferramenta que você precisa para trabalhar conosco ao seu celular, é exatamente isso, estou sendo literal na minha afirmação. Mas você vai ensinar isso por onde? Vou ensinar isso tudo pelo escritório virtual. Você vai receber acesso de um escritório virtual, onde é que vai ter essas aulas. Uma licença, né? É, uma licença que outras empresas no mercado vendem a 40 mil reais, e a gente vai fazer isso aqui de maneira bem democrática, porque nós somos a Netflix do seguro para revolucionar mesmo o mercado, já estamos fazendo isso, tá? E você pode fazer parte dessa revolução e crescer com a gente também. Então você vai receber o acesso ao seu escritório virtual, lá dentro você vai receber treinamentos e lives diários a partir de amanhã, certo? A partir de amanhã. Que horas? Que amanhã? O William Naou, acho que amanhã é 7 horas, a gente pode chamar ele, mas acho que não é 7 horas. 7 e meia. A partir de amanhã, 7 e meia da manhã está marcado, se não for vai ser. Isso. A partir de amanhã, 7 e meia da manhã, já começa o treinamento de vendas para você. E aí você vai ser treinado para isso. E você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Pelo seu celular, vendendo seguro. E a gente vai te ensinar do absoluto zero. Eu já vi alguns mensagens ali, eu já vi alguns mensagens ali falando o seguinte, quanto que vai custar? E se eu te falar que é nada? Nada. Aí a pessoa fala, não, então eu estou dentro. Então é o seguinte, é nada. Só tem um detalhe, caiu do céu. Só tem um problema. A gente, para validar você, nós vamos inverter o ônus. Escreve todo mundo, inversão de ônus. O que é inversão de ônus? Você entra, aí você fala, mas você já falou que é nada. Eu estou te falando que é nada. Nada perto do que você vai produzir. Nada perto do que você deveria pagar para pegar isso. Mas é tudo o que você precisa para agora. Só que, o que é esse nada? Aqui, essas 21 ou 22 mil pessoas, elas vão tomar um choque. Por quê? Nosso intuito não é ter as 20 mil pessoas vendendo. Nosso intuito é quem está afim, quem quer pegar a oportunidade. O que é inversão de ônus? Esse negócio tem funcionado muito. E a gente pode contar para vocês, nossa primeira leva, que a gente deixou de pessoas entrarem, foi de graça, zero reais para entrar, não foi? Exato. Fala o número de pessoas que entraram. 44 mil pessoas entraram para se tornar executivo Love, na primeira leva. Foi em maio do ano passado. Foi top demais, todo mundo aprendendo, não sei o quê. Na segunda leva foi quanto? Então, aí, na segunda leva, a gente pôs o preço de 100 reais, e entrou 4 mil pessoas. E deixa eu te falar o que aconteceu. Das 4 mil pessoas que entraram, que é o número que ia dar 10% da primeira turma, a segunda turma tem muito mais resultado, para a turma e para a empresa, que é a Love, do que a primeira turma. Aí a gente falou, nossa, ou seja, entrou muito curioso na primeira turma, muita gente descomprometida, e pessoas que não dão valor. Sabe quando você tem, tipo um moleque playboy, que ganha do pai, de uma beijada, e aí depois vira um zé ninguém na vida? Você já deve ter entendido essa expressão, conhecido alguém assim, quando tudo é muito fácil, as pessoas não dão valor. Infelizmente, é assim que funciona o cérebro, e é assim que funcionam as pessoas. Aí na terceira turma, a gente aumentou, para 300 reais. E a terceira turma, entrou 2.725 pessoas. E as 2.725, deu mais resultado, deu mais resultado, que as 4 mil da segunda turma, que deu mais resultado, que as 44 mil da primeira turma. Ou seja, quanto maior, o sacrifício para a pessoa entrar, mais comprometida ela vai estar. E Pablo, isso é real. Quem conhece a nossa história aqui, a minha, a sua, e a minha, no meu primeiro ano de marketing digital, eu fiz 8 mil reais. Aí eu fui lá, entrei na minha mentoria, de 40 mil reais por mês, que eu não tinha todo o dinheiro, me comprometi, tinha que pagar 4 mil por mês de parcela, aí eu abandonei a imobiliária que eu tinha, dediquei sempre a minha energia, só por causa dessa dívida que eu fiz, e aí no segundo ano, eu fiz 9.4 milhões. Aconteceu comigo. Enquanto eu não me comprometi, enquanto eu não queimei a ponte, enquanto eu não falei, é isso que eu vou fazer, engraçado, quando eu te conheci, quando eu te conheci, eu senti uma dor profunda, de você gastar seu dinheiro, para aprender, e para mexer com esse trem, só que eu te respeitei, por causa disso, sabe? Eu estou vendo gente ali, que está falando assim, sabia, era isso, então, é porque você não está ouvindo, o seu negócio é só o dinheiro, e mesmo que você tenha um dinheiro, eu queria que você até parasse de assistir a live, era melhor você ir embora. A gente não quer curiosa. A gente não quer curiosa, não quer te agradar, a gente quer te treinar. Deixa eu te falar um negócio. Você vai receber o treinamento, a gente não está de brincadeira. Usa só uma lógica, eu e o Papo estamos portando 45 milhões nessa empresa, você acha que a gente está brincando? A gente não está brincando, é sério. É assim, deixa eu te falar um negócio, me poupe, é 12h17 da madrugada aqui em Paris, estamos aqui na França, e nós estamos aqui atrás de gente, que quer ir para o próximo nível. O que você vai fazer? Eu sei que já está dentro, que eu já sei, tá? É o seguinte, você vai pôr, não vai? O que é inversão de ônibus? Ninguém está te pedindo dinheiro. Você vai entrar em pabomarcal.com.br barra love, love tem dois ossos, aí você vai lembrar do binóculozinho, que é achamos ou pagamos. Se está na love, está seguro. Nosso símbolo é um óculos, um binóculo, para você entender esses dois ossos. O que eu quero que você entenda? Não é para você. A inversão de ônibus significa, eu acredito, coloco o dinheiro na frente, a pessoa faz quantas vendas para pegar o dinheiro de volta? Cinco vendas. Só cinco vendas. E os primeiros 30 dias. Cinco vendas. Ó, para provar para você e para você entender que a gente não tem interesse nenhum nos seus 500 reais de inscrição. Isso é para selecionar quem está comprometido e quem não está. O primeiro mês que você entrar, vai ter todo o treinamento e se você fizer cinco vendas em 30 dias, o que é o número normal, você devolve os seus 500 reais, mais a sua comissão, que você vai ganhar 200 reais por venda. Mais a referência que você não tem. Não, você está ganhando 200 reais, mas na realidade pode ser 300, porque a maioria vende por 300 e inicialmente você ainda ganha um bônus de 90 reais, né? 300 e 90. Resumindo, vocês vão escrever de novo inversão de ônus, vou explicar por quê. Eu vou explicar em outra área. Vamos lá. Você lembra quando a gente ia no Hot Park lá em Goiás? Os caras não ficavam tirando foto nossa lá? Sim, aí no final. No final, o que ele fazia? Ele chegava com a foto impressa. Isso chama inversão de ônus. É porque às vezes você não entende, aí você fica falando essas palavras bonitas demais que o Marçal está falando. Não, não. Deixa eu explicar. Essa inversão de ônus, você pode pagar em quantas vezes? Em 12? 12. Você pode pagar em 12, em 30 dias, pegar o dinheiro de volta e ainda ir pagando a prestação sem ser do seu bolso. Pra você entender. Mas por que a gente não abre mão dela? É porque a gente dá conta de recrutar muita gente, mas a gente tem pouca gente com resultado, quando é de graça. A inversão de ônus é o seguinte. Se você não quiser andar com a gente, mas pelo menos isso você vai lembrar pro resto da sua vida, tá? Aquele cara revolucionou fotografia. Como que eles revolucionaram a fotografia? Eles pegaram e falaram o seguinte, vamos tirar aqui a foto, ao invés de ficar convencendo os outros pra depois gastar 15 minutos, 20 minutos imprimindo foto, vamos ficar tirando foto, clicando o dia inteiro no parque, depois a gente pega a foto, imprime e entrega. Aí você fala, mas a cada 10, Marçal, só 3 compram. Aqueles 3 que compram cobre todas as fotos. Você tem noção. Então, isso foi uma das coisas que mais alavancou a fotografia. O que eu quero que você entenda? O Marcos quer tirar uma foto aí? Eu quero que você entenda o seguinte, se você tá com a gente, a inversão do ônus é só pra você entrar. Depois disso acabou. 5, 5, 5 vendas que você fizer. Além da comissão desses 5, você vai pegar esse dinheiro pra trás. E da recorrência, que todo mês você vai ficar recebendo das vendas que você fez. Imagina a recorrência. Então é o seguinte, você tem registro da Zusep? Sim, o senhor é uma seguradora, não é corretora, não é proteção veicular, é uma seguradora. Todo mundo escreve assim, Love, a Love é seguradora. A Love é seguradora. É o seguinte, você tá aqui e você pode andar com a gente, você quer andar com a gente, você vai entrar aí, pablomarcal.com.br barra Love. Não sei se você sabe, se você não digitalizou, se você não é ainda uma pessoa que tá no digital, até os bandidos estão no digital. Tem gente aí que fica caindo em golpe toda hora. Meus produtos só existem na X-Grow. tá bom? Nossos produtos só existem na X-Grow, então não fica aí caindo em ladainha essas mensagens. O URL tem que ser pablomarcal.com.br, tem que ser pablomarcal.com.br e o checkout tem que ser dentro da X-Grow. Então o que eu quero que você entenda? a Love, ela é seguradora. Tem número, o SUSEP e tudo e na primeira aula a gente já abre tudo e te mostra tudo como funciona. O que você vai fazer? Você vai ser treinador. Aí você vai entrar aí agora e agora nós vamos dar atenção pra essa galera. O que vai acontecer? Já tem um monte de gente entrando e já fazendo agora. Sempre quando a gente fala quando eu abro o sinal aí já começa até diminuir um pouco de ir na live a pessoa já corre lá e já faz. A Love é uma seguradora e o que a gente tá apresentando pra você aqui agora é uma inversão de ônus. Alguém quer seu dinheiro? Não, a gente só quer ver você saindo da curiosidade e indo pra realidade. Entre a curiosidade e a realidade tem um negócio que você vai ter que pagar pra entrar. Só que a gente com cinco vendas você pega de volta em 30 dias. Ponto. Se você pagar em 12 você não põe a mão no bolso pra fazer isso, né? Exato. Não, mas... Fala, fala... Eu não entendi por que que um produto que pode ser vendido uma plataforma uma licença dessa que é vendida por 40 mil nós estamos fazendo isso. Acho que vale a pena explicar isso. Nós somos um grupo segurador. Nós não vivemos de venda de franquia nós não vivemos de venda de licença. Poderíamos viver. Não tem nada de errado nisso. É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. É outro. Só que nós temos como nós temos a própria seguradora assim como os bancos grandes seguradoras nós também temos a nossa seguradora e fazemos todo o ecossistema. Então nós não queremos viver de venda de franquia. Nós queremos viver de venda de seguro que é 70% do mercado. É você poder vender um produto e falar pro seu cliente assim você quer zerar a sua mensalidade? Você quer pagar zero pelo seu seguro, Pablo? Não tem noção que você chegar pra um cliente e falar assim olha você pode você pode pagar zero pelo seu seguro. Esse é o lead infinito é o contato é o referido que o Pablo falou. É você poder pedir o seu cliente pra te passar um contato e ganhar 10% de desconto pra cada venda. Isso vai te alavancar de uma forma que cara ninguém te segura. ó o Marcos vai mostrar aqui como é que faz pra entrar no site como é que funciona tudo direitinho vou mostrar aí agora quando você digita pablomarcal.com.br barra love você vai entrar nesse check-out aqui ó quero ser executivo love 497 reais vai por seu nome completo e-mail confirmar o seu e-mail você vai receber os seus dados por e-mail telefone cpf e vai escolher sua forma de pagamento ou cartão ou pix tá a url aqui ó executivo.love.com.br então você digita pablomarcal.com.br barra love e vai ser encaminhado pra essa página de check-out aqui pra você poder se tornar executivo love e hoje mesmo instantaneamente você já vai receber no seu e-mail seu acesso ao escritório virtual Marcos o que é o escritório virtual? O escritório virtual seria isso aqui ó você vai receber o acesso ao escritório virtual que é o seu local de trabalho tá vai estar um pouquinho diferente do meu porque você vai receber as aulas de instrução inicialmente e depois você vai ter acesso a essa página aqui que você vai poder fazer cotações montar o seu time de venda aqui na love eu quero te falar o seguinte você tá entrando numa oportunidade num caminho de mudança de vida esse caminho de mudança de vida você vai começar aqui como executivo love e vendedor e como vendedor você vai conseguir fazer seus 15 até 20 22 23 24 25 mil reais por mês só você trabalhando vendendo aqui através do seu whatsapp do seu telefone agora se você quiser ir pra um ganho maior ainda só depois que você atingir esses ganhos a gente te libera a sua possibilidade de ser um líder de time aí você vai poder colocar 10 15 20 pessoas e treinar essas pessoas um plano de evolução dentro da ferramenta exato automático ali isso isso vai ser treinado pra isso inclusive só automático não ferramenta automática mas a gente te treina e te capacita pra isso aí você vai poder montar um time com 10, 15, 20 pessoas ensinar essas pessoas a vender e fazer lucro em cima das suas vendas e na venda do seu time porque você treinou essas pessoas eu vi ali alguns comentários de pessoas que caíram em golpe aí de gente que vendeu aí por 97 reais alguma coisa aí pra vocês é só no site que eu mostrei se não for no site que eu mostrei não, mas eu tenho uma eu tenho uma solução pra esse pessoal aí, tá? vocês podem registrar um boletim de ocorrência contra essa pessoa que vendeu isso eu até sugiro que todo mundo faça você mandar a cópia do boletim de ocorrência você vai ter esse valor de desconto aí a gente você não vai perder esse dinheiro pronto boa presta atenção na solução que acabei de criar eu vendo aqui uns 5 mandaram que caiu num golpe aí de 97 reais que alguém vagabundo vendeu amanhã você vai acordar vai registrar um boletim de ocorrência contra esses caras eu tô vendo aí que alguns pagaram tem gente muito vagabunda que fica entrando e pegando contato e fazendo regaço até bandido é digital hoje falta só você brincadeira pra internet é porque hoje você não precisa nem pegar na pistola então é o seguinte vocês estão perguntando pra nós vocês caíram num golpe nossos produtos estão aqui nas nossas plataformas só que é o seguinte nós não vamos deixar você na mão já que acabou acontecendo isso que eu sei que vocês estavam pensando assim nossa isso aqui é o seguinte você vai pegar esse comprovante e o boletim de ocorrência o que nós vamos fazer? você vai chamar no suporte você vai fazer o cadastro e aí nós vamos dar esses valores de desconto pra vocês brabo bora fazer isso? bora fechado fechado é isso aí brabíssimo então nós vamos fazer pra vocês não dei nada comigo é, eu acabei de ter essa ideia porque eu vi ele pelo menos uns 5 muito boa só que precisa do boletim de ocorrência e boletim de ocorrência não precisa de na delegacia você pode fazer pela internet Paulo, aqui ó o Matos colocou assim todo mundo digitando não vi ninguém só ele mas eu vou trazer o comentário dele à tona nova Rinaldi explica pra ele a diferença é o seguinte você pode falar o que você quiser com as suas frustrações suas experiências você com essa cabeça eu acho que você tinha só que sair da live que a gente acabou de te dar atenção e vai lá cuidar dos seus treinos tá tudo bem nós estamos falando de um produto seguro né num grupo segurador a gente tá acabando de falar pra você sobre recorrência você pode ser muito limitado mentalmente e não saber o que é uma recorrência ninguém tá falando que pras coisas funcionarem tem que ficar enfiando gente debaixo de você porque é isso que é real é um time né você pode ter um time de venda só pra você ter uma noção eu sou dono também da seguradora e eu quero ter meu próprio time a gente fica brigando aqui ele tem o time dele eu tenho o meu a gente é dono do negócio sabe por quê? porque os ganhos são monstruosos mas é real é real é muito legal isso é real nós estamos assumindo um treino que eu nunca contei pra ninguém eu fiquei enchendo o saco pra ter meu próprio time separado da empresa tipo assim meu, meu tipo eu alimentando porque eu sou bom com esse negócio de venda e tudo só que no final das contas nós somos um grande negócio e aí o que acontece alguém tá perguntando de Lidio como vem como é que as coisas fazem então é o seguinte eu quero até saber de vocês aí que acabaram pagando esse 97 reais pra algum bandido aí é tá tudo bem pra vocês o que eu acabei de falar agindo com benevolência com boa fé com vocês pelo menos vocês fizeram isso aí acabou fazendo cair nesse negócio aí então agora você pode pegar o comprovante e o boletim de ocorrência aí eu vou te dar esse a gente vai dar esse desconto pra vocês a love é só pra brasileiros em todos os estados do Brasil mas pode ser estranho também né pra vender vende pros brasileiros por enquanto é porque só só você tem mais de 75 milhões de veículos sem seguro no Brasil só é gente demais porque eu não tô entendendo num só o nome disso tecnicamente seria mercado endereçável né é muita gente é muito pouco ao consumidor gigantesco é gente demais não faz sentido os próximos 50 anos a gente ainda não consegue chegar não consegue é gente demais explica como é que faz pra pessoa entrar agora são 10 horas e 30 é 10 horas lá não é 9 e 30 né 9 e 30 aqui é 12 e 30 da manhã pra você entrar agora aí é só você digitar pablomarcal.com.br barra love aí só você acessar fazer o pagamento você vai receber seu escritório virtual amanhã às 7 e meia da manhã já tem aula pra você lá dentro do escritório virtual você vai receber via e-mail também e via o whatsapp todas as comunicações eu colinto aí no youtube o time além das aulas ao vivo também tem as aulas gravadas tem as aulas gravadas toda sequência mostra lá de novo escritório pra ela entrar e o escritório virtual ó escritório tá aqui pega lá ó escritório tá aqui aqui também tem se quiser história tá aqui ó que tem aqui a parte de treinamento aí você vai entrar aqui no treinamento vai ficar todas as reprises das lives pra você poder assistir em ordem pra você poder assistir todos os treinamentos de venda pra você tem aqui o comece por aqui mas por aqui são quantas aulas são 11 né são só 11 aulas comece por aqui aí tá aqui ó bem vindo ao time aqui tá o presidente que é bonitão te dando toda a instrução e te dando o onboarding da deixa eu puxar a mesa um pouquinho pra cá que tá um pouquinho longe peraí te dando o onboard toda a área de membros tá te mostrando todas as aulas que você precisa assistir aqui aula de tráfego pago pra poder gerar ali de se você quiser mas eu não quero que você mexa com o tráfego pago só depois você vai fazendo 10, 12 mil reais por mês aí se você quiser escalar você vai pro tráfego pago o tráfego pago não é pra pra fase inicial ele não te ajuda não ele só ajuda potencializar depois que você passou da fase inicial aí eu vi algumas perguntas aqui que eu vou responder tecnicamente isso aqui é a parte do escritório virtual sobre a love sobre o executivo olha aqui como é que é a nossa sede só pra vocês poderem ter conhecimento olha aqui isso aqui é a nossa sede fica de frente de Minas Shopping lá em BH rapaz tava barbudo aqui hein aqui o cast tava barbudo tinha cabelo aí tinha cabelo olha só que é de barbudo tem medo querem proteger mas não tem então andar inteiro lá em BH inclusive se você for em BH depois você está na executiva vai ter vários encontros você pode ir lá em algum momento não tem problema nenhum essa é a nossa sede lá em BH e em breve vários de vocês vão conhecer então esse é o escritório virtual agora eu vi que a galera colocando esse qual que é a porcentagem da recorrência posso responder tudo tecnicamente pra você aqui o cast e vai ter as aulas lá dentro pra isso mas o que eu quero que você entenda é o seguinte não é a porcentagem não é sobre isso eu quero que você entenda é hoje está tendo um caminho pra você ir pra um próximo nível da sua vida hoje você está recebendo uma oportunidade de mudar a sua vida e a vida da sua família hoje a gente está te mostrando um caminho uma via pra você seguir e você ter ganhos né primeiro mês talvez você não faça os 10 mil mas você faz 3 faz 4 faz 5 mil você pode começar isso aqui com uma renda extra pra você tá tudo bem com uma renda complementar se dedicando duas horas ao dia três horas ao dia duas horas ao dia meio de semana e três quatro horas ao dia no final de semana e aí depois quando essa renda da love fica igual superior a sua renda do socialite do trabalho que você faz e não gosta que você não sente tesão e que você não tem ganhos recorrentes aí você vira a chave o que é normal de acontecer e aconteceu com várias pessoas tá então o que eu quero que você entenda que você está tendo uma oportunidade de pegar um produto já validado e receber um treinamento de vendas contínuo pra você sempre conseguir escalar os seus ganhos o que eu quero que você entenda é que depois que você montar a sua recorrência se você não trabalhar mais o dinheiro vai continuar caindo na sua conta o que eu quero que você entenda é que hoje tem a oportunidade de você mudar a sua vida o que eu quero que você entenda é que em dois, três meses se dedicando vários de vocês vão fazer muito mais resultado financeiro do que você fizer depois de quatro, cinco anos de faculdade quatro, cinco anos de faculdade pagando duzentos, trezentos quinhentos, seiscentos oitocentos, mil, dois mil se for medicina cinco mil reais por mês e aqui na Love em dois, três meses você já vai ter mais resultado financeiro do que a maior parte dos formandos do Brasil quando eu te falo de dez mil reais por mês se você pegar segundo o IBGE apenas 3,1% da população brasileira tem a renda de dez mil reais por mês ou mais então você vai fazer parte dos três mais ricos do Brasil através da Love eu quero te mostrar pessoas comuns como a Cintia solteira divorciada com duas crianças que cuida da mãe que tá doente e trabalha de casa e faz mais de dez mil reais por mês com o celular vendendo o que? o pessoal tá perguntando vendendo o que? vendendo seguro seguro de que? de carro e quais são esses benefícios? o cara você tem um ônix tem um hb20 você comprou um carro em leilão você é uber você é taxista não interessa você tem um carro vai lá assina a Love e vai pagar o seguro do seu carro se bateu o seu carro vai lá e conserta se roubou o seu carro vai lá e ganhou dinheiro zero enchente também colisão colisão também o carro do terceiro o terceiro também assistência 24 horas também estragou o carro lá na Bahia guicho também assim como pode citar nomes aqui? pode seguro seguro bradesco é uma segura segura só tem linha tecnológica completo você sabe o que é seguro completo ou não? você sabe o que é precisar de uma assistência 24 horas? você sabe o que é um seguro de 100 mil reais se você bater no carro de um terceiro? aquela batidinha ali numa BMW que só o farol custa 17 mil? sabe o que é isso ou não? é um seguro completo onde você tem furto e roubo assistência 24 horas carro reserva você tem colisão preenchente é um seguro que abrange tudo e você vai ter a oportunidade de vender um produto que é altamente tecnológico e essa é a questão mas sabe qual o sentido de ser altamente tecnológico? eu vou te explicar quando um produto é altamente tecnológico você tem uma economia no preço então nós enxugamos como o Marcos falou nós enxugamos o custo porque a tecnologia faz a maior parte do serviço a tecnologia faz então esse é um dos benefícios manda isso aqui pra mim Leidiane Soares por que tem tanta reclamação no reclame aqui? mas qual empresa que no reclame aqui que não tem reclamação? agora eu vou te fazer uma pergunta qual seguradora tem a melhor nota no reclame aqui? se não for a Love você ganha uma inscrição você ganha 10 mil reais pronto pronto seguinte a Love tem a melhor nota no reclame aqui de todas as seguradoras do Brasil e eu quero muita reclamação quanto mais reclamação entendeu? quanto mais reclamação nós tivermos é sinal que nós estamos crescendo exato é sobre isso entendeu? agora o que eu não quero e não vai acontecer é nós não temos uma boa nota exato então olha aqui toda empresa grande vai ter reclamação no reclame aqui se não tiver é porque não é empresa grande é empresa neném tá começando neném neném essa empresa neném sacou? agora nossa nota no reclame aqui é uma classificação chama RA1000 ou seja a gente faz parte das empresas que tem maior nota no reclame aqui que tem o melhor atendimento que responde ao cliente que é a empresa idônea se assim se eu não botasse a minha mão no fogo pela Love eu não tava aqui fazendo essa live eu não tava mais o Marçal aportando 45 milhões de reais juntos nessa companhia então a gente não tá aqui pra brincar né é a gente tá aqui pra poder ser empreendedor igual a gente é trabalhar mudar a nossa vida e você também mudar a sua essa que é a realidade então tem a reclamação de reclama aqui toda grande empresa vai ter Itaú, Bradesco Cascão Federal Porto Seguro Tocco Marina HD Seguros Love não existe uma empresa grande que não vai ter não existe se você imaginar isso você não tem nem maturidade da vida você é neném não manda de helicóptero o presidente é cheio dessa classe só que eu quero que você entenda o seguinte nossa nota é a melhor entre as seguradoras e a gente é a mil explica pra eles o que é a mil a mil é quando as empresas são selecionadas né por um nível de qualidade é alta taxa de resposta uma nota de devolutiva do cliente com o produto solucionado né o problema solucionado então a mil é empresas que estão de fato são de fato bombando acho que é isso aí é a empresa que realmente estão crescendo e dando conta do recado perfeito boa é toma água aí vocês estão ouvindo as vozinhas que a gente está na recepção do hotel aqui o que eu quero mostrar pra vocês e o Kerser vai continuar explicando o que ele está explicando sobre ser tecnológico e ter um preço muito competitivo né e na maior parte das vezes em 75% dos casos o melhor preço do Brasil você pode entrar agora no site da love loovi.com.br love loovi.com.br e fazer uma cotação do seu veículo pra você poder ver como é que é o preço do seguro e do seu veículo no seu estado uma segura da aeronormal ela te pede 45 questões 42 questões onde você mora tem portão elétrico nessa casa sei que é elétrico fazer uma venda e gasta um, dois dias fazer uma venda qual que é o CEP quantos motoristas que vai ter no veículo é o pai a mãe é o filho tudo isso pergunto pra você e demora dois, três dias pra te dar a cotação de seguro ainda é muito burocrático é muito demorado aqui na love não qualquer pessoa que entrar ela só escolhe o estado que ela mora por exemplo Rio Grande do Sul qual que é o veículo que ela tem tem um HB20 de entre 40 e 50 mil reais tem um ônix entre 40 e 50 mil reais qual que é o tipo de veículo é leve tá bom ela quer seguro completo com vidro vidro e seguro completo quem que é seguro completo me explica explico então olha só se o carro bater perca total ou for roubado pagamos até 100% da FIP do preço selecionado a pessoa tem carro reserva ela tem assistência em 24 horas em território nacional se der pra trás um cliente que eu coloquei no seguro acabou a gasolina dela então ela ligou lá e pum chamou o guinche e ajudou na verdade o cara falou ela comprou dois galões de gasolina e levou pra ela exato então qualquer assistência você precisar de 24 horas furou o pneu a bateria qualquer coisa e tem colisão completa mais terceiros mais segura pp mas o que é isso colisão completa se bateu na BMW no aporte num carro de terceiro vai lá e conserta até quanto até 100 mil reais entendeu o que é segura pp é seguro contra acidentes pessoais de passageiros então o cara bateu o carro quebrou o dente tem indenização pra ir lá no dentista colocar um dente novo pegou chuva de granizo pegou um alagamento tudo e vidro completa quebrou um vidro só vai trocar deu pt pessoal pergunta a gente fala mas e pt isso deu pt deu perca total você vai dar recebe 160 fip pronto aqui já saiu o seu preço tá aqui ó 159 por mês já era contrata agora pôs os dados na próxima tela pagou e pronto já tá com seguro então é desburocrático só que você não vai fazer a venda por aqui você é executivo você vai ter um escritório virtual porque você vai enxergar sua comissão você vai ter um escritório pra você trabalhar amigo é importante falar isso senão você acha que não vai ter essa gestão mas se você quiser conhecer a Love tá aí o site gente eu tava falando do site que eu não tava mostrando não tava mostrando deixa eu colocar aqui pra você acho que tava mostrando ou não acho que tava mostrando o site tá aqui você não tava mostrando seleciona o estado coloquei Rio Grande do Sul como exemplo tipo de veículo leve 40 a 50 mil aí você soluciona aqui ó colisão completa mais terceiro vidro completo 159 reais por mês só você acessar o nosso site lovelovi.com.br que você vai poder ter acesso a essa tela e ver como é que seria uma contação em tempo real tá aí nossa esse preço ficou bom 159 reais por mês clica aqui em contratar agora e já era fez os dados e o pagamento tá contratado esse é o site da love se você quiser conhecer aí tá bom quanto tu vai ganhar por mês você pode ganhar até 300 reais já de imediato por venda por venda cai lá no seu escritório virtual por venda e você no início você vai ganhar um bonuzinho de mais de 80 90 reais aí lá no escritório você vai entender que é um bônus que a gente dá pra você alabancar rápido e deixar de ser só uma renda extra e passar a ser uma renda principal na sua vida que é o que vai acontecer porque a gente tá falando que a gente tem dezenas centenas de exemplos como este você vai receber a recorrência assim que você for evoluindo ali dentro da plataforma você passa a receber a recorrência de tudo que você já construiu então ou seja você ganha 300 reais mais um bônus ainda faz ainda a recorrência é sobre isso né Marcos exato o Marcos mandou faz endosso você entendeu o que ele quis perguntar não também não entendi não eu coloquei porque eu não entendi pra ver se eu tinha entendido não isso aqui é alguma coisa que eu não entendi endossar é validar né eu endosso esse cheque eu valido isso aqui mas agora eu não entendi o que ele quis perguntar como faz endosso ele tá falando endosso pra questão de oficina não sei se é isso que ele tá falando não a galera tá perguntando aqui como é que vai pegar a lead sem tráfego pago então deixa eu explicar uma coisa pra vocês essa é uma das partes mais brabos da log né é exato você não precisa de tráfego pago pra capturar a lead é outra crença explique direito Marcos porque isso é muito eu vou te ensinar a você a vender somente pelo seu celular sem tráfego pago Marcos como entra agora pabomarcal.com.br barra logo que você vai aprender com o Willian Hauer e comigo a gente vai te mostrar a técnica de referido tá referido inclusive o Marcos te dando um conselho é não mexa com tráfego pago se não executiu o vlog até você fazer sete mil reais por mês não vale a pena você vai jogar dinheiro fora o cara que você venda através de referido cobre moto não só cobre carro somente carro até cento e cinquenta mil da FIP por enquanto tá bom todos os estados brasileiros a gente já tem aí clientes em todos os estados brasileiros e aí quantas mil cidades que a gente tem dois mil dois mil quatrocentos se não me engano deixa eu escolher é em todos os estados da federação mais de dois mil quatrocentos políticos cinquenta por cento da cidade do Brasil porque o Brasil tem cinco mil cidades já estamos em cinquenta por cento da cidade do Brasil entendeu e nem nos próximos cinquenta anos com a gente o Bradesco o Porto Seguro o Tocco Marine o Mafri vai conseguir atingir cinquenta por cento do mercado o mercado é gigante o mercado é gigante reparador é o seguinte faz quarenta placas por mês quarenta clientes por mês você já mudou sua realidade financeira você já vai criar recorrência você vai ter qualidade de vida você vai ter experiência eu não sei se você viu hoje até qualquer um vídeo no meu Instagram o que vale ser rico de dinheiro e não ser rico de experiência eu conheço uma gente rica de dinheiro mas não é rica de experiência e o que eu acho bom do meu trabalho que eu trabalho com digital é que eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo eu tô aqui da França e tô trabalhando agora e você como executivo love você vai mandar no seu horário você vai mandar no seu tempo você escolhe o dia que você quer trabalhar graças a Deus eu nunca fui CLT eu nunca nem tirei uma carteira de trabalho mas deve ser ruim demais um dia que você tá com diarreia você tá passando mal você tá com dor de cabeça eu vou ser mulher tá com muita cólica você tem que trabalhar porque você tem que cumprir ponto um dia que você tava mal ou seu filho tava passando mal você gostaria de ficar com seu filho tratando dele cuidando dele só que você não pode porque você tem que bater ponto e se você não bater ponto seu patrão te demite deixa eu te falar um negócio você vai demitir seu patrão não é ele que vai te demitir não você vai entrar na love vai ter resultados e com isso ok, thank you so much você vai o elevador tá funcionando você vai entrar na love você vai desenvolver a capacidade de venda a gente vai te treinar pra isso do absoluto zero e você vai demitir o seu patrão com orgulho no peito porque você vai falar assim agora eu tenho uma profissão eu tenho um trabalho onde eu consigo ter um plano de crescimento até que eu consiga até se você quiser montar time de vendas mas você que faz seu horário o dia que der até se você fizer eu já quero ir pra praia você vai pra praia eu vou pegar metrô eu vou pegar chuva eu vou ir pra uma loja de um shopping onde eu só ganho uma comissão ali e todo mês eu reinicio do zero esse é o projeto? não é este o projeto o projeto é você ganhar recorrente e o pessoal tá perguntando aqui a love trabalha com reserva para sinistro assim como o banco central tá para os bancos a SUSEP tá para seguradoras nós somos obrigados a ter uma reserva técnica para cada carro cada carro que entra na companhia nós temos que aportar e colocar uma reserva técnica então fica tranquilo com isso aí porque a SUSEP já faz o trabalho dela e um excelente trabalho inclusive para que foi anos se você tá achando que isso foi ontem né Marcos você tá achando a love é nova começou agora amigo tem anos para você conseguir passar por todas pela aprovação pela autorização não é algo que se não teria não estaria seguradora no Brasil você vai trabalhar em algo exclusivo quem já tá dentro qual que é eu já tô dentro deixa eu ver você que já entrou você que já é executivo love talvez entre em algumas das outras turmas você que já entrou agora qual que é eu tô dentro deixa eu ver aí eu tô dentro deixa eu te falar a primeira turma foi gratuito entrou 44 mil pessoas a segunda turma foi 100 reais entrou um pouco mais de 4 mil pessoas a terceira turma foi 297 reais 300 reais entrou 2725 pessoas essa é a quarta turma e está 300 reais 297 ou 10 vezes de 20 não tá 497 ou 10 vezes 4970 e a próxima turma vai subir o preço novo eu vou fazer vários testes pelo que eu tô entendendo quanto mais caro mais comprometido as pessoas a próxima nós não vamos fazer mais nós vamos fazer por 100 nós vamos fazer por 297 nós vamos fazer por 497 é pelo jeito a gente vai fazer mais pelo mesmo preço porque cada vez que eu elevo o preço pra entrar e devolvo pra você 100% do valor de sua inscrição porque é uma taxa de comprometimento fez 5 vezes 30 de gente devolve pra você só que a qualidade que entra é muito mais determinada são pessoas que querem mudar de vida são pessoas que vão executar são pessoas que passam e mandam boas perguntas no treinamento são pessoas que dedicam duas horas por dia três horas por dia quatro horas por dia nisso ou seja são pessoas comprometidas é isso que eu tô buscando eu quero te falar o seguinte bem provável que na próxima turma não seja mais 497 seja 997 seja mil reais e eu vou subir até eu entender qual que é o melhor ticket de adesão então não vacila se você vê que isso é uma oportunidade pra você mudar de vida não vacila eu fico vendo as pessoas que arrumam desculpa Marcos e fica falando assim ah não gostei agora eu vi que no site também pode o cliente pode comprar sem ser pelo executivo love deixa eu te falar um negócio a Nike tem loja ela deixa de vender no e-commerce vou te fazer uma pergunta a live a Nike tem loja própria ela vende no próprio e-commerce e se eu não me engano a Net Shoes a Centauro e tantas outras também vende Nike amigo é uma desculpa pra não prosperar você precisa virar essa chave e parar de querer achar uma desculpa em ponto algo que não faz sentido exato não faz sentido amigo imagina só se a Magazine Luiza não pudesse vender produtos de outras pessoas ou não ter loja física então cada macaco no seu galho acho que essa é a conversa é isso aí é bom e desculpa não é bom e mais nada é isso aí é grande desculpa em vez de arregaçar a manda e fazer acontecer o Marcio Júnior colocou e se eu não conseguir ter um time ô Marcio você está proibido de ter um time na fase inicial você tem que atingir um X nível de score de resultado um X nível de venda tem que fazer no mínimo você lembra de cabeça? mais ou menos 50 vendas você vai lá mais ou menos isso no mínimo 50 vendas pra depois você poder ter um time porque você pode ter um time se você não for exemplo então você nem pode ter um time nem preocupa com isso você tem que bater suas primeiras 50 vendas pra depois você destravar lá no seu setor virtual automaticamente a tecnologia já faz isso já destrava a sua oportunidade de convidar pessoas pra poder fazer parte do seu time você treina e você vai ganhar nas suas vendas e na venda do seu time tá ah é multinível? não é binível você e seu time acabou não é multinível tem nada de multinível nada de multinível tá e quando você for montar do seu time seu time não pode te pagar nada nada pra entrar nem pra empresa não precisa quando você for montar seu time inclusive se você fizer algo nesse sentido você vai ser excluída é uma das novas então não errei no dedo não é pirâmide nem nada de gente aí a pessoa pergunta ah mas será que não é multinível porque o cliente ganha 10% de conto por cada indicação ah legal mais de 24% das vendas da love mais de 24% das vendas da love das novas vendas tá são de indicação ou seja o cliente fica tão satisfeito por enquanto hein por enquanto que a gente vai aumentar isso aí exato o cliente fica tão satisfeito com o seguro que ele indica pra outra pessoa pra um primo pra um amigo e aí quem ele indica ele ganha 10% de abatimento na recorrência dele ou seja o cliente paga lá faz um exemplo eu sou o cliente vai o Kaze acabou de comprar o seguro da love ele paga 120 reais por mês de seguro paga 200 reais por mês 200 reais por mês de seguro vai lá beleza ele paga 200 reais por mês de seguro aí você vai me ligar aí eu falo ô Kaze tudo bem vai lá vamos simular aqui o seu executivo logo ô Kaze tudo bem eu tô bem é o Marcos isso isso ó vem aqui que você ativou o seu seguro parabéns já foi concluída a vista mandei as fotos pelo app lá o aplicativo que você me falou eu baixei o aplicativo da love deu tudo certo exato eu conferi aqui quero te falar que o seu seguro tá ativado tá e qualquer coisa que você precisar tem o serviço de atendimento lá pelo aplicativo o whatsapp o telefone 0800 o 0800 pra você ligar mas eu tô aqui à sua disposição opa obrigado e o Marcos ô Kaze você tem funcionário? amigo não eu sou CLT eu trabalho CLT não tem funcionário não não tem? então eu quero te falar você acabou de ganhar um funcionário você é seu funcionário como assim? não eu vou trabalhar por você agora não entendi sério? é o seguinte vou trabalhar por você e é o seguinte já que você agora é um novo cliente da love a gente tá te ligando pra te dar parabéns por isso obrigado por proteger o bem da sua família eu sou seu funcionário eu vou trabalhar pra você mas me explica isso Marcos não entendi ó seu seguro custa 200 reais por mês beleza e a cada amigo seu que fizer sentido que tiver carro que você sabe que a pessoa deveria proteger o bem dela ou já a protege e eu vou lá cobrir a oferta pra ele ainda tá a cada pessoa que você trouxer eu vou te dar a empresa a love vai te dar 10% de desconto na sua mensalidade 200 reais como assim mas é só no primeiro mês né não não se você me indicar 5 pessoas e eu fechar com 5 sua mensalidade em vez de 200 cai pra 100 reais enquanto o seu amigo só no próximo mês não todos os meses enquanto aqueles clientes estiverem ativos enquanto os seus amigos estiverem na love você vai ter 10% de desconto mas e se eu indicar 10 então eu não vou pagar nada exato se você indicar 10 pessoas e eu fechar com as 10 enquanto os 10 estiverem ativos você não paga nada agora eu entendi porque você vai trabalhar pra mim eu sou seu funcionário e eu tenho um objetivo pessoal quer dizer eu tenho um objetivo pessoal com você o objetivo pessoal é exercer a sua mensalidade se você me indicar alguns amigos eu vou trabalhar pra você pra isso acontecer então isso que é o tal do lead infinito exato muito, muito exato se você não entendeu com essa explicação se você ainda tá em dúvida amigo porque isso não é pra você porque tá muito bem explicado tá muito bem detalhado né e olha só e tem pessoas já fazendo e não é dezenas são centenas de pessoas fazendo isso 24% das vendas dos novos clientes da Love é indicação e eu tenho um objetivo pessoal de aumentar essa porcentagem eu vi a galera colocando peguei o código pegou o código quem pegou o código coloca peguei o código boa esse é uma das técnicas a gente vai te mostrar mais você vai se tornar o melhor comunicador você vai se tornar o melhor vendedor você vai se tornar uma pessoa mais confiante você vai ter mais resultado financeiro esse aqui é um canal hoje está aberto uma oportunidade por pouco tempo pra você ter um escritório virtual um treinamento um acompanhamento fazer parte do batalhão azul depois lá dentro tem premiações agora em maio vai ter um sorteio de um QI de um carro zero quilômetro novinho só pros executivos só pros executivos tá inclusive você pode fazer parte se você fizer 50 vendas até 30 de abril é acho que até 30 de abril dá tempo é 30 de maio eu não tô lembrando de cabeça agora mas se você fizer 50 vendas até 30 de abril até 30 de maio o William vai falar amanhã o William vai falar amanhã na aula em junho você vai ter um sorteio de um QI de zero esse carro pode ser seu quanto tempo dura o treinamento o pessoal tá achando que vai durar 50 dias deixa eu te falar o treinamento as aulas são aulas curtas de 8, 10, 15 minutos no máximo você pode fazer em 1, 2 dias no máximo e em 48 horas o William amanhã começa uma jornada em 48 horas você vai fazer a sua primeira venda o William começa essa aula amanhã 7 e meia 48 horas pra você fazer a sua primeira venda amigo o que você tá esperando vai poder fechar na quinta-feira amigo fechar é agora você tá esperando amanhã já começa a aula em 48 horas pra você começar a prosperar quinta-feira você já vai estar fazendo venda você vai estar fazendo venda acessa agora papamarcal.com.br manda as dúvidas aqui que eu quero a gente separar as dúvidas e a gente vai responder aqui tá pra quem não tem cartão e nem pix pra quem não tem então você arruma o cartão de alguma pessoa ou o pix de alguma pessoa pra poder fazer o pagamento boleto só à vista né boleto boleto não tem como aqui não é o pix se você não tem cartão não tem pix você não tem dinheiro essa que é a verdade né e tem a taxa de quinhentos reais porque eu não quero curioso quem quer quem quer dar um jeito quem quer dar um jeito não tem conversa não tem conversa quem quer dar um jeito se for importante pra você você é dar um jeito é isso que é a parada tem um rapaz posso fazer amanhã porque eu caí no golpe pra você que caiu no golpe o Marçal fez um compromisso aqui eu achei até bonita a postura muito nobre você vai fazer um boletim de ocorrência você pode fazer online vai apresentar amanhã pro nosso suporte vai ter um zoom vai ter um zoom qual que é o lugar do suporte na verdade né porque o zoom só acessa quem tem o escritório né exato vamos pedir o pessoal aqui pra liberar pra gente o zoom vai ser liberado a gente vai colocar aqui pra vocês você vai entrar no zoom vai apresentar você vai apresentar os documentos eles vão te chamar você vai apresentar tanto o boletim de ocorrência quanto o o comprovante que você pagou os 100 reais lá pro golpe e nós vamos abater esse valor pra que você faça parte aí do time ó o site pra você poder é conversar com o nosso suporte esse aqui ó vou colocar ele aqui agora a partir de amanhã na hora comercial você pode chamar lá nesse site aqui ajuda.love.com.br tá então você que caiu no golpe até o bandido faz dinheiro pela internet você não fazia agora você vai fazer a partir da love tá ajuda.love.com.br você vai entrar aqui nesse site tá bem aqui peraí peraí que tá difícil pra mim é o contrário não investe né aqui nesse site tá bem aqui ajuda.love.com.br você vai entrar nesse site amanhã em horário comercial o time te ajuda em relação a abatimento da taxa do golpe se você fizer um boletim de ocorrência vamos lá tem franquia vou fazer umas perguntas aqui vai sim como todo seguro a love tem uma franquia mas fica tranquilo é uma franquia reduzida o que é isso franquia quando você tem uma perda na perda total não tem franquia quando você tem uma colisão imagina que você bateu o carro ficou 80 mil reais de conserto igual ficou agora um dos nossos clientes que ele está vindo com 70 e poucos mil reais de conserto ele paga uma taxa pra poder a gente arrumar o carro dele é uma taxa pequena que é uma franquia reduzida então é 2, 3, 1.800 acho que 1.800 é o mínimo ele paga uma taxa que é a franquia pra que a seguradora arrume o carro dele e tem franquia não reduzida por que isso tem como é que as minhas outras seguradoras é porque tem um exemplo tem franquia que são 10, 12, 15% do carro de carros convencionais de carros leves a nossa começa com 5% entendi aí se for o carro caminhonete carros mais pesados se eu não me engano vai pra 8% então lá a gente vai te dar toda essa aula pra que você possa ficar fera e poder vender e atender bem o seu cliente aí então temos franquia sim reduzida Alano está perguntando quem cuida do administrativo sou eu também inclusive sinistro é o executivo que vai cuidar disso é isso amigo deixa eu te falar e aonde que você não entendeu que é uma plataforma de seguro é um grupo segurador nós fazemos tudo você só vai preocupar com a venda você preocupa com a venda e o resto você deixa com a gente que a gente vai matar no peito e a pergunta aqui tem alguém colocou assim como eu vou me destacar em meio a tantos outros executivos deixa eu te falar nem nos próximos 50 anos se você for um cara igual o rapaz acho que vendeu quantos? 270 vendas nesse mês? é o Douglas né o Douglas é 270 vendas nem se houver milhares de Douglas nós vamos conseguir nos próximos 50 anos atingir uma parte do mercado o mercado é muito grande e já está há mais de 100 anos e só 27% dos carros tem seguro está há mais de 100 anos e só 27% você está preocupando é tipo assim se o sol não nascer amanhã e se o rio secar você está preocupando não tem nada a ver isso aqui é a verdade tá? então você não precisa se preocupar em se destacar em meio aos outros executivos você precisa se preocupar em se tornar um ser humano melhor a cada dia é a mesma coisa você é o melhor comunicador você é o melhor vendedor e fazer uma venda por dia duas venda por dia três venda por dia esse você precisa se preocupar se preocupa em ser melhor do que você mesmo não ser melhor do que os outros para com isso porque isso só vai ficar gerando frustração em você entendeu? é a mesma pergunta da Maria a resposta é a mesma é... pra que você vai preocupar com o carro que já está com o cliente o seu amigo o seu parente o seu tio o seu cliente já tem seguro na outra seguradora deixa na outra seguradora ah, ele faz questão de colocar o seguro com você ele cancela lá e faz com você mas pra que preocupar com isso sendo que tem 73% no mercado só 27% está segurado não preocupa com isso não, mulher qual que é a próxima? manda outra braba aí olha, eu vou te falar um negócio aqui posso fazer parceria com o corretor de seguro? pode pode também pra quem entrou na primeira turma e não se desenvolveu como fica agora? se você entrou na primeira turma e não se desenvolveu foi porque você abandonou o processo se eu não tiver ó, posso estar errando aqui se não me engano assim, com 80% de chance de acerto o Douglas que fez 270 vendas agora ele estava na primeira turma não fez nada perdeu e acho que ele entrou na segunda ou na terceira turma foi na terceira na terceira, né? é isso mesmo, né? é isso mesmo e ele pagou de novo pagou, lógico a primeira turma ele entrou de graça aí quem entrou na primeira turma de graça quem entrou um monte de curioso foi mais de 44 mil pessoas e nem acessou a escritório virtual nem estudou nem fez nada a gente foi lá e derrubou o acesso cortou aí na terceira na segunda turma na terceira turma a gente ai eu não estou conseguindo acessar mais lógico você ficou três meses sem entrar lógico você não deu moral pra isso aqui lógico você deixou a gente descanteio eu só quero gente comprometida a gente foi lá cortou o acesso todo mundo aí o pessoal não suporte devolve meu acesso óbvio que não você não está dando moral pra mim tem custo a licença é na nuvem na Amazon tem servidor tem programador óbvio que não eu não estou pra brincadeira eu não estou levando a vida na brincadeira levando a vida sério se você quer levar a sério também seja bem vindo vamos crescer juntos aí vamos cortar a sério de todo mundo aí várias pessoas agora viu não o trem é sério tem gente prosperando eu quero entrar de novo aí teve que pagar alguns pagaram sério na segunda turma outros 300 outros estão pagando nessa 500 entendeu? então Patrick se você entrar sem acessar não é ficar sem vender não tá? não estou cobrando resultado de ninguém Patrick e o Douglas o caso do Douglas nós te contamos ele fez 70 salários mínimos no último mês agora eu cheguei a ligar pra ele num outro mês que ele tinha feito um resultado menor acho que ele tinha feito não sei se era 18 ou 17 mil eu liguei pra ele e agora eu fiquei sabendo aqui na live inclusive que ele bateu 70 salários mínimos de comissão fala pra mim aí você já sonhou em ganhar 70 salários mínimos? eu nem sei quanto que é o salário mínimo quanto que é? também não sei quanto você não tem referência mas é uns mil e poucos reais quanto que é o salário mínimo hoje? vocês sabem? deixa eu ver mas você também não ganha salário mínimo mas já sabe ou seja 70 salários mínimos quanto? como é que você sabe se eu não ganha salário mínimo 1.442 reais vezes 70? quanto é essa conta em vezes 70? só pra gente falar aqui isso aqui não sei eu que tô falando ele que entrou aí nos comentários e falou ó Anderson Santiago 98 mil reais 98 mil reais então já tá respondido ele tem dois eu acho que ele tem duas se eu não me engano a última vez quando eu liguei pra ele tinha duas duas ou uma 3 pessoas fazendo mais de 100 mil hertz ó Anderson Santiago preciso mostrar a cara? não 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 preciso mostrar a cara só que ó um whatsapp já era valor máximo de seguro 150 mil reais na Fipe ah por que só 150 mil? porque a maioria dos carros do Brasil é até 150 mil pra quem a gente vai preocupar com Porsche BMW que é uma minoria e em breve a gente vai liberar também mais né Marquinhos? é o pessoal aí que tá querendo fazer pra carro importado aí a 150 mil nós vamos liberar também tempo de contrato na love que o cliente fica? um ano ele é obrigado a ficar um ano caso contrário ele ele paga uma uma multa que é 30% sobre o saldo remanescente ou seja se ele ficou 6 meses ele tem que pagar mais 6 meses se ele não vai ficar os próximos 6 meses ele paga 30% do valor restante então é uma multa que nós cobramos Kershid mas e se o meu cliente vendeu o carro ele apresenta o comprovante da venda do carro a love não vai cobrar dele simples assim ou seja ele só vai pagar essa multa se de fato ele tá fazendo um descompromisso com a gente sem nenhum tipo de lealdade se ele vender o carro a gente pode congelar o plano dele a gente congela a gente pode congelar o plano dele ou cancelar mediante uma comprovação inclusive um amigo um amigo um colega um conhecido que a gente tem em whatsapp recentemente ele comprou com a gente e resolveu vender o carro e eu disse Kershid eu não queria pagar a multa mas quem disse que você vai pagar a multa amigo você não vai pagar a multa você vai apresentar o comprovante da venda e aí você vai ser isento então tem sim um nível de mas outra coisa eu queria responder mais uma coisa nessa pergunta responde responde a questão é o seguinte hoje o nosso cliente tem um ou outro ali que sai por algum motivo mas a maioria deles fica por 12 13 14 15 20 24 2 3 4 anos então fica tranquilo que a nossa base é uma base que ama o produto que tem ó Uber pode comprar um seguro da Love? Uber pode não só pode como tem 100% da tabela FIP algumas seguradoras é 70 80 a nossa paga 100% da tabela FIP carro de leisão pode? a maioria das seguradoras não mas na Love pode quantos por cento da FIP carro de leisão? se eu não me engano 70 70% da FIP é carro de leisão a maioria não aceita inclusive né? é pra quem entrou agora aonde vamos receber o link da aula de amanhã? que hora será? a aula de amanhã será às 7 e meia da manhã você vai receber o link por e-mail tá bom? e se talvez você não conseguisse você sabe por qualquer motivo fica tranquilo fica salvo pra você a aula e a gente vai ter a aula agora dos próximos 15 dias seguidos olha no seu spam olha no seu spam sua caixa de entrada de e-mail fique tranquilo se você não conseguir também amanhã é só acessar ajuda.love.com.br que a gente vai ajudar vocês tá? e eu quero te falar o seguinte de segunda a sexta os próximos 15 dias seguidos você vai ter aula todo mundo vai receber todo dia às 7 e meia da manhã vai sair de tempo em tempo tem muita gente comprando e depois uma aula por semana você sempre vai ter aula sempre tem treinamento sempre tem contato todo mês tem campanha sempre tem premiação agora em julho vai ter um kiwi de zero depois viaja pra resort a gente vai trazer um dos melhores executivos pra poder se criar com a gente seja bem-vindo a uma nova realidade a licença é anual ou vitalícia? é vitalícia até o dia que você estiver produzindo amigo o dia que você falar que não vai produzir mais e falar assim eu não quero mais isso eu quero abrir mão da minha recorrência você vai ali mais 10, 15, 20, 30 anos até acabar a sua recorrência agora o que não aconteceu só pra você entender foram pessoas que nunca acessaram ou acessou uma vez e nunca mais voltou a acessar a ferramenta e sequer fez cotação então essas pessoas nós não queremos eu não quero curioso eu não tô brincando gente eu tô falando sério não é brincadeira são 3 e 6 da manhã eu tô em Paris podia estar fazendo qualquer coisa da minha vida mas tô aqui trabalhando e te mostrando um caminho pra você mudar de vida então quem é um pai de família eu em breve quero poder falar que sou um pai de família também se Deus quiser amém não tem nem dúvida não é uma brincadeira é algo sério então se você leva a sua vida de brincadeira se você leva a educação que eu fiz na brincadeira se você leva a sua vida financeira na brincadeira se você leva a sua moradia seu lazer seu prazer suas experiências a comida o restaurante que você vai o carro o ônibus tudo da brincadeira não é pra você andar comigo não é pra você andar com o Ked não é pra você andar com o Pablo aqui são pessoas que estão aqui se expondo alguns estão criticando enchendo o saco outros estão agradecendo o mudando de vida outros estão mandando depoimento que estão fazendo um trabalho sério digno idôneo que não são perfeitos não mas buscam ser melhores a cada dia então se você é um curioso um enxedor de saco um que não quer fazer mais nada na vida você não é bem vindo aqui no nosso ambiente agora se você quer mudar a sua vida através do seu esforço da nossa instrução da nossa ferramenta do nosso produto você construir riqueza pra você e pra sua família seja bem vindo não recebi meu e-mail calma seu e-mail vai chegar é porque tem muita gente inclusive até acabou a bateria aqui eu tava conversando com o pessoal muita gente comprando e vai sair numa lista de 10 em 10 minutos nós vamos disparando os e-mails então seu e-mail vai chegar fique atento a sua caixa de spam que amanhã até 7h30 seu e-mail vai estar na sua caixa aí fique tranquilo seu e-mail vai chegar ó o Thiago colocou eu achei importante a pergunta ele trouxe como vou vender seguro da Love sendo que na Love 1.2.400 e o que eu pago é 1.350 por ano como que é? como que eu vou vender um seguro da Love de 2.400 a Love ficou 2.400 e o que ele já tem é 1.350 por ano apresenta que a gente além de cobrir a gente melhora a oferta o que que é isso que é de clientes que já porque 73% não tem seguro exato 27% que é lá que você tem que focar inclusive é lá que você tem que focar e o nosso seguro vai ficar até 40% mais barato depende da pessoa Kesed até 40% mais barato Kesed mas eu sou um cliente de seguro há muito tempo existe um negócio que se chama bônus quando o cliente tem bônus ele pode chegar a ganhar até 60% de desconto e a Love sabendo disso ela também cobra a sua oferta e te dá mais benefício e faz mais barato amigo então fica tranquilo nós nunca vamos nós nunca vamos voltar de bombazia nós sempre vamos ter o melhor preço e a melhor solução para o seu cliente fique empaixado seja bem vindo com o cliente Love se você paga pagava 1350 você vai pagar menos de 1350 agora com a Love exato e seguinte talvez Chaco você acha que você tem seguro mas você não tem seguro você tem uma proteção veicular deixa eu explicar a diferença aqui para você que é muito comum se tem seguro e quando vai ver não é seguro só para vocês entenderem vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender bem simplificado existe uma pessoa que se chama agiota que vai lá e empresta dinheiro para terceiros cobra um juros mais alto que alguns pagam imposto a grande maior parte só nega imposto e tudo mais alguns cobram na ligação outros mandam um cobrador te cobrar você está me entendendo e é um tipo de negócio que algumas pessoas têm isso é uma coisa que se chama banco que é regulado pelo BACEN Banco Central Itaú Caixa Santander Bradesco Qual que é a diferença do agiota para o banco o agiota é informal o agiota na maior parte das vezes grande parte só nega imposto o agiota tem meios diferentes de cobrar o agiota cobra juros abusivos o agiota ele não respeita um conjunto de normativas determinado pelo Banco Central não tem nenhum órgão que regula e fiscaliza que impõe regras e limites e que busca não tem capital de reserva exato que cobra dele algum capital de reserva porque se o banco quebrar o Itaú a Caixa o Bradesco eles pelo FGC fundo garantidor de crédito é obrigado a te devolver pelo menos 200 mil reais obrigado obrigado se não fizer isso o próprio FGC cobra tudo isso regulado pelo BACEN então tem uma fiscalização por trás a mesma coisa no mercado de seguros existe as empresas que não são fiscalizadas algumas são sérias e os clientes são felizes ali bateu o carro vai lá e cobra e tudo mais outras a maior parte não são são as cooperativas alguns são sérias mas por erro de administração falta de tecnologia se perde no meio do caminho também são bem intencionados e outros são as seguradoras que tem um órgão fiscalizador da União que se chama SUSEP a gente a cada pessoa que entra no nosso seguro a gente tem que ir lá e tem que devolver um dinheiro para a SUSEP depositar lá como garantia porque se por algum motivo a LOV não pagar o órgão fiscalizador ele é responsável por isso então a gente vai depositando a cada vez que aumenta o número de clientes na LOV a gente vai pegando dinheiro de nosso bolso vai depositando 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 para trazer lastro para essa operação então como eu te disse o M&A é público está aí no exame você pode ver o número da SUSEP é público você pode ir lá LTI insurance LTI LTI seguro você pode botar lá na SUSEP LTI seguro você vai achar o número da LOV no nosso site lá na Roda Pé tem o número da SUSEP ou seja uma empresa fiscalizada regulada regulamentada com a série de normativas e que a gente tem que lastrear todos os carros que entram como seguro depositar o dinheiro e devolver e deixar esse saldo de fundo de reserva ali tá então é uma empresa séria é isso que eu quero te falar e os donos estão aqui batendo pôr na cara a tapa e vocês que são executivos LOV a gente vai ter nossa convenção anual a gente vai se encontrar então seja muito bem-vindo a nossa família do Batalho tem muita gente perguntando assim mas como que eu vou fazer as aulas quanto tempo vai durar as aulas amigo você precisa ah então eu terminei de responder a pergunta que eu tirei do cara então talvez você acha que você tem seguro mas você não tem você tem proteção veicular e a maior parte da proteção veicular são mais baratas do que os seguros mesmo só que elas não tem a mesma quantidade de entregáveis que a gente tem que tem nem a responsabilidade que a gente tem entendeu então não dá pra comparar é como se comparação a idiota com o Itaú com a caixa com o Bradesco não dá pra comparar são empresas distintas tá o Gustavo vou ter suporte para resolver as dúvidas vai vai ter suporte para fazer essas dúvidas sim você vai ser treinado cara lembra que a gente só tem resultado vou fazer bagulho vou deixar isso aí a gente só tem resultado como LOV como seguradora quando o executivo tem resultado então o nosso resultado depende do seu você vai ter todo o treinamento necessário e o pessoal tá pensando quanto tempo que vai durar o treinamento quanto tempo vai durar o treinamento amigo calma amanhã sete e meia nós temos aula ao vivo como você faz como fazer a primeira venda em 48 horas beleza William Aô sete e meia mas fique tranquilo se você não se preparou não tem como as aulas ficam gravadas no escritório você já tem as aulas que são as aulas básicas dentro do escritório virtual que você pode fazer em um dia em um dia você consegue fazer todas as aulas porque são aulas de oito minutos você vai anotar os pontos principais e já pode começar a vender então seja só que nós nunca vamos parar de dar aula o William vai fazer 30 dias de live ao vivo todos os dias ele começa fazendo a primeira live como fazer a primeira venda em 48 horas e depois ele fica 30 dias falando com vocês ao vivo fora as lives fora as aulas que já estão gravadas no escritório virtual beleza cheguei agora como faço para ser um vendedor da Love só você entrar aí nesse QR Code muito simples acessar ablomarcal.com.br barra Love e fazer sua taxa de inscrição fiz 5 vendas em 30 dias devolvendo sua taxa de inscrição mais sua comissão de ativação mais sua recorrência a Ana perguntou qual porcentagem de comissão é repassada para os executivos Love você pode ganhar até 300 reais por venda que é a ativação que é 100% sua 100% sua ou seja você fez 20 vendas você ganhou 6 mil reais fez 30 vendas tem gente assim que fez 87 recentemente então você vai ganhar 300 reais por venda aí você pode negociar com o cliente pode você pode fazer por 250 pode esse número você pode fazer de 0 a 300 a gente recomenda 300 reais sempre tem gente que cobra até mais em outras companhias a gente a gente orienta a ser no mínimo 300 reais ah mas o cliente chorou o que quer fazer por 250 você faz não perde a venda então é 300 reais ali de imediato como você está começando agora a gente te dá um bônus de mais 80 ou 90 reais caso você faça só 20 vendas você ganhar ali faz a conta de 20 vendas vezes 300 reais dá 6 mil mais 90 reais vai dar 2 vezes 9 2 vezes 90 vezes 20 vendas 90 vezes 10 é 900 1800 correto 1800 mais 6 mil 7800 é o que você vai ganhar aí é para te dar aquela motivação porque a gente quer que você chega pelo menos a 10 mil rápido então esse é a nossa forma de porcentagem mas e a recorrência eu não entendi o que é recorrência recorrência é tudo que você vendeu o seu cliente vai agora pagar para a companhia você já recebeu sua comissão e a companhia vai pegar parte desse pagamento todos os meses então quanto mais clientes você vai colocando mais vai acumulando essa base e todos os meses você recebe a recorrência isso é recorrência é você criar um colchão é você criar um bolsão de recursos quando você estiver dormindo você vai ter lá no seu aplicativo tem um aplicativo também aplicativo do executivo não do cliente tem do cliente e do executivo e o pessoal sai printando e me marcando no instagram marca você também né marca mais 600 está dormindo e está ganhando dinheiro é sobre isso que é a recorrência e que você também vai ganhar juntamente com a gente da lobby é possível criar um escritório físico usando o nome da lobby depende do relacionamento que você quer com a gente você vai entrar como executivo normal dependendo do relacionamento do que desenvolver junto quem sabe você não pode abrir um escritório físico e você vai apresentar do local nosso o cliente colocou consigo pagar com dois cartões de crédito o cliente consegue pagar com dois cartões de crédito o executivo não está liberado não o William está lá na sede acho que seria muito legal acho que eles estão preparados lá inclusive para apresentar a sede manda o link para o Irem agora seria bem legal alguém mandou aqui assim tenho três carros posso vender para mim mesmo pode é bom que você já passa pela experiência de cliente vende para você mesmo se vai ganhar a comissão de você mesmo está tudo bem para você mesmo manda brasa e passa por todo o processo vai ser maravilhoso pode sim lá vai ter as aulas 28 passos que é bem legal vou te ensinar a vender universidade de conhecimento o William vai ensinar a vender nosso professor e mentor e vendedor love e sócio love arrebentar a boca do balão com você todo dia te ensinando qual o valor da recorrência você pode a recorrência pode chegar até oito por cento oito por cento ou seja de cada de cada mil reais você ganha oitenta reais a antiga aceita aí você eu estou sem celular para fazer a conta aí eu fiz eu vendi trinta contratos por mês só da conta trinta contratos por mês trinta contratos por mês vou colocar um ticket médio de duzentos duzentos reais tá vezes trinta contratos por mês vezes doze vezes trinta vezes doze tá não não é setenta e dois mil né é isso mesmo setenta e dois mil vezes oito por cento eu chego eu chego no final do ano no mês doze eu estou com cinco mil e setenta de recorrência se não fizer mais nada cinco mil e setenta cai em todo mês se você fizer replicar 30 passos por mês no mês 24 você vai ter 11.520 recorrência fixa todo mês tum 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 caindo pra você tá posso fazer parte mesmo não sendo brasileiro não tem que ter cpf pra poder fazer parte né tem que ter cpf pode não tem que ser brasileiro rapaz brasileira mas é brasil melhor nacionalidade do mundo quando a gente tá fazendo bagunça nós é uma rentina quando a gente faz a bagunça a gente gritando a rentina a rentina nós tava lá na na disney em janeiro você não tava né não tava mas tava mas na china nós fizemos isso também fizemos nós tava um grupão na disney em janeiro fazendo maratona e tal correndo e aí no final da corrida de 5k todo dia corrida um dia 5 outro dia 10 outro dia 21 e no último dia 42 tinha um desafio do pateta desafio do pateta e desafio do dunga e aí no final da corrida a gente ficou gritando a rentina a rentina aí o dj da festa lá na disney falou assim estamos aqui com nossos outros amigos da rentina e a gente tava risada tudo isso que a gente tava fazendo bagunça a gente grita a argentina pode não achar que é brasileiro ó o felipe melo posso pagar de forma recorrente? quero entrar mas não tem esse limite me ajuda aí joga um cartão de forma recorrente por favor não tem forma recorrente pro executivo entrar mas tem forma de recorrente pro cliente da love o que você deve fazer? entra, faz seus 5 vendas pega o dinheiro de volta manda brasa ou seja é zero a sua inscrição pra você fazer parte de um produto que poderia ser vendido no mercado a 40 mil a gente já volta o jogo felipe e se você acha difícil arrumar isso pra poder entrar não entre não queremos pessoas curiosas queremos pessoas determinadas ah não 500 reais é meio difícil não vale a pena não esse cara não vale a pena então não entre isso aqui é pra quem quer mudar de vida então talvez não é pra você agora se você não tem 500 reais de limite eu acho que você tá precisando mudar de vida cara você tá mal tá mal você não tem um parente uma avó que pode poder poder bancar isso pro neto alguma palma ariana colocou estou animado já fiz minha primeira venda uhul parabéns mas foi hoje como assim mulher você entrou hoje fala aí ariana na costa que isso quero deixar seu comentário você entrou hoje já fez sua primeira venda tá seguro somente de carro sim somente de carro e nem tem previsão de abrir nada nada além de carro só carro mesmo a gente é focado nisso só de carro e pros próximos anos a gente não vai dar conta não mas é que uns 5 aninhos eu vou abrir outras coisas não a gente vai abrir outras coisas mas só pra carro nos próximos 50 anos a gente não tá contando de todo mundo além do investimento e já vou ter que pagar mais algum valor pra comer não nenhum inclusive o investimento inicial quero te devolver faixa que em primeira vendas no primeiro 30 dias ariana já fez uma hoje tô impressionado aqui então eu quero que ela responde de novo tá faixa assim em primeira venda e tudo vai ser tudo devolvido pra você tudo vai ser devolvido pra você entendeu eu não tô aqui pelos seus quem ser a inscrição o modelo de negócio da love não é vender infoproduto é vender seguro só que eu preciso filtrar quem tá realmente determinado quem não tá fiz a primeira turma gratuita deu 44 mil pessoas mas deu menos resultado pra love e pras pessoas do que a segunda turma 100 reais que foi 4 mil pessoas que entrou ô Jonathan o William entrou aí tá no jeito William Aorch tinha no jeito de desbloquear sua câmera aí vou colocar o William Aorch dá um joinha saudade da minha sede da nossa sede vou lá vamos comemorar uma etapa você não sabe esse cara aqui tá num compromisso público deixa eu mostrar pra eles aqui que eu não tô brincando se é moldo bilhão eles acham que a gente eu não tô brincando quando eu falo que eu quero tudo um algo sério aqui olha só eu me expus aqui e criei um instagram e aí eu já vou chamar o William esse instagram aqui chama CMO do Bilhão os bastidores secretos que ninguém te mostra a rotina de um CMO ou seja chefe de marketing construindo uma empresa de seguro de tecnologia sempre sendo brasileira até o valuation de um bilhão de reais depois você entra aqui e você vê o que que é isso foi só agora esse projeto tem uma semana eu tô documentando a jornada aqui de todas as estratégias de marketing tudo que a gente tá fazendo pra tirar a love do zero e fazer ela valer mais de um bilhão de reais então eu não tô brincadeira eu tô me pondo aqui expondo ao risco e tô aqui determinado e vou dar o meu melhor pra isso e vou trabalhar e Deus abençoando eu sempre falo oração e trabalho inteligente superam tudo e eu vou te mostrar como é que essa empresa você já levou pra mais de 2.400 municípios nós né você já levou pra mais de 2.400 municípios você já colocou em todos os estados da federação com o seu trabalho de marketing tá alcançando o Brasil inteiro exato nossa ninguém faz nada grande sozinho então tá aqui eu tô documentando a jornada de fazer essa empresa valer mais de um bilhão de reais e é isso que vai acontecer você pode fazer parte disso e com isso crescer também financeiramente crescer como pessoa crescer como vendedor crescer como marqueteiro crescer como ser humano então isso vai acontecer você pode fazer parte disso ou não nós vamos formar muitos multimilionários com essa empresa você pode fazer parte disso ou não dezenas de milhares de executivos vamos fazer mais de 10 mil reais por mês você pode fazer parte disso a oportunidade tá aberta pra você basta você acessar aqui agora love pabomarcal.com.br barra love e entrar vou chamar o William na hora aqui agora balançando a câmera dele ele tá empolgado lá ele tá felizão olha lá e lá e aí William boa noite boa noite e aí você tá sem vai boa noite e aí William boa noite boa noite e aí estão me ouvindo bem estão me ouvindo bem perfeito bora bora tem BH onde você tá conta pra nós onde você tá tô dentro da estrutura da loja deixa eu virar deixa eu virar a câmera vira aí vou até sair da tela pra você poder mostrar pra galera faz um tour com a galera aí mostra onde você tá vai explicando cada parte cadê a mesa do do QESID mostra a mesa do QESID aí do presidente ó tô aqui agora na parte de TI essa aqui é a parte de TI a gente tem algumas salas de reuniões aqui no fundo a gente tem aqui dentro da estrutura da loja o nosso time de marketing aqui é onde o pessoal fica com o time de marketing aqui é o local onde eu faço os treinamentos com vocês vocês vão se ambientar muito bem aqui com essa estrutura vão ver isso aqui praticamente todos os dias mesa do presidente aqui no fundo essa aqui é onde tá o leão aqui onde a gente fica ó o Tiagão aí na área meu parceiro de treinamentos com vocês essa parte essa estrutura aqui é onde a gente tem grande parte do operacional vendas essa mesa toda essa estrutura aqui também a gente trabalha com o Insight Sales venda pós-venda o grupo que fica responsável em tirar todas as suas dúvidas no Zoom no suporte de WhatsApp essa estrutura aqui no fundo aqui também é da parte operacional tá aqui também a gente colocou essa grande área aqui também pra atender o time de vendas Insight Sales inclusive esse mês a gente já tem um grupo de imersão onde as pessoas vêm aqui pra nossa estrutura pra aprender potencializar os seus resultados e uma surpresa que no fundo às vezes você tá vendo essa parte no fundo aqui onde a gente vai montar um palco pra fazer as nossas lives geração dos nossos conteúdos e de treinamento esse palco já fica pronto também na próxima semana beleza? agora eu vou mostrar a área de descompressão onde as pessoas ficam aí pra ficar mais à vontade no dia a dia a gente tem uma sala aqui também de reunião vindo de fundo essa estrutura aqui é a área de descompressão de arroz bravo aí ó os caras não tem casa não? tem né? até é curtindo se você quer vir e dar uma relaxada tem a nossa lanchonete aqui no fundo onde o pessoal utiliza pra fazer os lanchos no dia a dia dá um 360 e uma das partes mais mais relevantes hoje é a utilização de crocs que é o que a gente utiliza todo mundo que vem aqui na loja utiliza o crocs no dia a dia então você tem o seu crocs quando você vem visitar a gente aqui ó você recebe um crocs desse coloca na luz aqui você recebe um crocs pra entrar na nossa estrutura dar a volta aqui com vocês aqui a gente já faz um 360 são quase mil metros quadrados de estrutura aqui tem a parte da expedição ali ó o fundo é uma sala de reunião financeiro jurídico voltamos aqui TI sala de reunião sala de reunião voltamos aqui pra área do marketing então meus amigos é sobre isso virar a câmera aqui aqui a gente retorna boa sede linda saudade vou tá aí agora dia 10 ou dia 11 vou marcar com todo o time vamos tá aí junto comemorando inclusive nosso time vai pra Disney amigo né nós vamos levar todo o time pra Disney pra comemorar mais uma etapa vencida né mais um número alcançado o Marcos vai pra companhia pra gente celebrar isso juntos e já colocar a data pra nossa saída pra Disney vai ser da hora professor amanhã 7 e meia tá aqui a galera 7 e meia 7 e meia ao vivo você que trocou o processo pra gente vem fazer parte 7 e meia vou te ensinar tudo como você vai construir aí a sua venda em até 48 horas boa ó amanhã o William o William é um mestre no assunto tá o William é um dos sócios nossos da Love também tá aqui desde o começo antes mesmo de mim e do Pablo parabéns William por ter acreditado no crédito no projeto e ter feito grandes coisas vocês dois ficou muito honrado e feliz de a gente poder entrar pra exponencializar e ser junto e o William vai fazer um projeto com vocês é minha primeira venda em 48 horas já pra destravar rapidão amanhã ele começa esse processo com vocês aí às 7 e meia da manhã a gente vai ter uma arrancada de 15 dias todo dia com a aula às 7 e meia da manhã de segunda a sexta tá e depois aula semanamente também o William vai estar aí te acompanhando e vai te ensinar a vender um dos melhores vendedores do Brasil tá aqui o William Nauer vai te mostrar do absoluto zero como vender através do celular aí obrigado hein professor tamo junto tamo junto até amanhã a gente podia colocar mais uns dois vídeos de testemunho vou mostrar quanto que eu vou ganhar quanto que fica e tal e o William voltar pra fechar com o pessoal o que você acha? fechou o William volta vamos um pouquinho em seguida ó quero trazer pra você aqui essa Sandra é brava a Sandra pra você poder ver tá pedagoga ela era professora e agora é executiva love faz muito mais dinheiro do que na pedagogia dando aula e depois vou colocar um ex-LT o Cristiano pra vocês poder assistir e logo em seguida o William vai responder as dúvidas de vocês tá ser muito bem-vindo eu quero reafirmar aqui com você que tomou a decisão que tá dentro que se tornou um executivo love a gente vai crescer muito junto eu espero de em breve poder te encontrar em alguma convenção nossa alguma premiação ou pelo zoom que seja e poder olhar nos seus olhos ouvir seu agradecimento e digo ainda bem que eu acreditei em aqueles caras e pelo seu esforço e a nossa instrução pelo seu esforço e o nosso produto você mudou de vida e te dar um abraço vai ser muito da hora te receber e te ver em breve aí é isso aí ó quer apontar alguma coisa? não, acho que agradecer a todos vocês que estão entrando nós vamos segurar a sua mão juntos nós vamos mais longe né sozinho a gente pode ir até até um determinado ponto mas quando a gente vai juntos nós vamos mais longe então fique sabendo que nós vamos segurar a sua mão nós não vamos largar pra você que é determinado pra você que é comprometido pra você que realmente sonha grande e quer mudar a sua a história da sua vida você que quer ter liberdade geográfica trabalhar de qualquer lugar e de fato mudar a história da sua família poder realizar aqueles sonhos aquela viagem em família realizar a compra de um carro novo é pra isso que nós estamos aqui pra mudar a história de milhares de pessoas obviamente que quando a gente faz isso a gente volta volta pra gente essa energia né e a empresa vai crescer nós vamos também alcançar os nossos resultados então é juntos nós vamos fazer essa jornada e muito obrigado por você que já caiu pra dentro vi que já são assim milhares milhares já de pessoas que já pagaram que amanhã já faz a aula da primeira venda em 48 horas seja muito bem vindo vamos inclusive você vai ter lá vai ser convidado a me seguir no instagram eu sempre estou dando ali campanhas estou sempre fazendo um movimento com vocês pra que vocês prosperem ó viu tem material de divulgação tem como vou fazer minhas vendas como é que vou arrumar a liga tudo isso a gente vai te ensinar tem várias coisinhas isso aqui muito simples que vocês estão perguntando que tudo vai ser ensinado o mais importante de tudo é você está buscando um caminho pra mudar de vida se sim você encontrou o que a gente falou a oportunidade que a gente está te dando faz sentido pra você se sim entra e lá dentro a gente vai resolver todas essas questões tá e aí foca em fazer 3 mil fez 3 mil foca em fazer 6 mil fez 6 mil foca em fazer 9 fez 9 foca em fazer 12 fez 12 foca em fazer 15 fez 15 foca em fazer 18 aí vamos focar em construir time e subir de nível beleza então entra aqui agora papamarcal.com.br e faça barra love e faça como a Sandra e amanhã 7 e meia da manhã tem aula ó Sandra, Cristiano e o William vai tirar as dúvidas de vocês aí vamos lá eu sou graduada em algumas áreas também da educação trabalhei há 13 anos na educação essa esposa e acabou não acontecendo do jeito que eu imaginava e na busca de uma renda extra em uma live encontrei a logo primeiro mês foi difícil não é nada fácil tem gente que acha muito fácil mas não é porque claro tudo demanda muita dedicação estudo principalmente quando eu trabalhava de contrato o salário era pouco mais que o salário mínimo tinha um valor um teto assim que não pagava as minhas as minhas despesas e quando pagava também não sobrava pra fazer outras coisas né eu até coloquei eu tenho um o famoso quadro dos sonhos né como professora eu não vi aquele quadro ele estava lá mas eu não isso que eu sou é impossível agora com a Love eu já vi acontecendo então o mês de janeiro que eu fiz na Love era 3 meses trabalhando na escola em um mês eu fiz com a Love quase 10 mil reais bom eu imagino que até julho eu devo estar ganhando por volta de uns 60 mil por mês por isso que eu te falei dos 60 que você vê que dá pra fazer entendeu a gente vê que dá pra fazer dá pra fazer você fica assim ah, dá pra fazer pra vocês que é muito tá aí tem dinheiro e tal a gente todo mundo pensa isso né mas quando você começa a fazer você vê que dá pra fazer comida, né todo dia acordar 6 horas da manhã tomar café ter que enfrentar aquele trânsito pra chegar até o serviço cansativo, né rodava muito um trabalho cansativo e tinha um teto sempre ia ganhar 3 mil reais não ia passar daquilo porque a empresa também é pequena eu já estava no ponto que era o final o teto dali só se eu fosse dono da empresa pra ganhar mais então de início você sempre sonha em ganhar mais só que ali eu me via numa situação que era impossível não tinha saída não tem como eu faturar mais aqui dentro da empresa então sempre tive o sonho e busquei outras rendas mas não tinha achado nada até o momento até encontrar a Love daí conheci a Love comecei a sonhar mesmo realmente foi se isso der certo eu vou não vou mais passar a dificuldade de ter que se locomover tomar chuva ou um trânsito intenso consigo fazer o meu horário e consigo trabalhar de onde eu quiser isso aqui acho que é um sonho de todo mundo agora estou ganhando três vezes mais só três vezes mais e isso é o começo não é só pra cá pra trabalho pra Love é pra sua vida pessoal também então me destravou na vida não só aqui nas vendas na vida também a minha meta de cinco anos em questão de faturamento sete dígitos eu tinha um sonho só hoje eu sei que pode ser realizado não é só mais sonho já é um objetivo já Fala turma depoimento sensacional do pessoal né do Cristiano e da Sandra são pessoas que estão com a gente aí já não vou falar que é um longo prazo não mas alguns meses que aprenderam aí a revolucionar com a gente nesse mercado a vender seguro nunca venderam nunca trabalharam com isso vieram de experiências e skills diferentes mas eu quero te lembrar que talvez você pode ficar um pouco ainda com dúvida se é pra você se você nasceu pra fazer isso se você já vendeu alguma coisa você às vezes tem essa dificuldade até de interpretar esse segmento mas eu quero te convidar a dar um voto de confiança pra você aprender novas habilidades e skills de vendas assim como o Pablo falou vender é o melhor negócio hoje vender é o melhor seguro se você quer segurança na sua carreira e na sua vida financeira vender é o melhor caminho e a Love ela já é realidade ela já é um produto consolidado e você vai entrar com a gente em boas mãos na hora certa e no momento certo então quando você entrega esse voto não é o que você tem que entender porque às vezes você vai fazer uma conta você não está comprando algo por 497 reais você está recebendo um negócio que vai mudar a sua vida que custa em média 45 mil reais quando a gente pede esse voto de confiança para você entender o seu momento e resolve investir em você adquirindo uma licença de 497 você está assumindo que você pode mudar a sua jornada de vida você pode fazer a sua transição de carreira para uma companhia como a Love que veio para revolucionar e democratizar o seguro hoje no país então se você quer fazer parte disso se você quer entender um pouco mais de como é comercializar seguro alto pega esse QR Code que está aí no canto direito da tela pode espelhar espelha ele tem uma página ali que explica detalhadamente cada processo do que você vai aprender com quem você vai aprender você vai fazer parte de um movimento que já é o maior do país o mercado de seguros só para te contextualizar porque talvez é muita informação em poucas partes de tempo mercado de seguros já é realidade há muito tempo 27% do mercado é protegido com seguro alto mas existe um oceano azul de 73% que ainda não possuem seguro alto e através da sua vida através do seu trabalho através das habilidades que você vai aprender comigo nas aulas você vai entender que é muito mais simples vender seguro do que você imagina porque quando você comenta com um amigo faça esse teste manda um whatsapp para ele e fala assim cara você tem carro há quantos anos você tem seguro a maioria fala assim cara eu não tenho seguro porque é muito caro a love veio com a proposta de revolucionar o mercado oferecendo através de uma companhia seguradora um produto que tem um preço acessível um produto que tem qualidade um produto que é escalável e que vai levar tranquilidade para quem compra para proteger o seu patrimônio e vai levar tranquilidade para a família o que é uma das maiores preocupações do brasileiro é ter o carro e não ter ele protegido a maioria das pessoas tem medo do furto e roubo o seu amigo é assim então através da sua vida você é o ponto de interseção do seu amigo que não quer ter o carro roubado e da companhia seguradora love você vai levar essa oferta até ele de uma maneira muito simples pessoal é muito simples o Marcos Paulo entrou no passo a passo do escritório virtual no site ele te mostrou como é simples fazer a contratação do seguro então você vai aprender através do nosso escritório virtual a levar essa oferta de maneira desburocrática grava essa palavra a love é uma companhia seguradora desburocrática William mas e aquela papelada toda aquela responsabilidade que tem de ficar administrando carteira de clientes aquela responsabilidade às vezes quando o cliente liga quer saber mais informações no momento de colisão no momento de assistência 24 horas a love ela nasceu 100% tecnológica nós temos atualmente uma estrutura preparada para atender todos os clientes que você vender o nosso time fica responsável para dar o pós-venda o nosso time fica responsável para transformar aquele cliente que você vendeu em um fã da nossa companhia ele fica fã da marca e ele fica tão fã dessa marca dessa companhia que ele começa a recomendar e quem ganha com isso? você executivo de vendas ganha com isso e o cliente também ganha com isso como que ele ganha? ele ganha desconto mensalmente todos os meses para cada pessoa que ele indica ele recebe 10% de desconto na mensalidade inclusive não sei se você pegou essa informação durante a live se ele indica 10 pessoas para fazer parte da love ele não paga seguro nunca mais isso é um grande benefício para quem está comprando vou te trazer um exemplo se você não fosse tomar decisão hoje de se tornar um executivo de vendas eu te contando sobre todos os benefícios da nossa companhia quando eu te mostro a estrutura da love quando eu falo quem nós somos a tecnologia que nós possuímos a rapidez a agilidade do nosso negócio em recuperar carros em todo o Brasil a nossa nota no reclame aqui do segmento nós somos a única que tem um selo o RA1000 a love é a única seguradora hoje do país que tem esse selo com todos esses benefícios falando de carro reserva que você pode ter se seu carro for curtado ou roubado eu te pago outro se você bater um terceiro eu arrumo se você colidir de EPT eu vou te indenizar com todos esses benefícios você tem o desejo de proteger o seu patrimônio com a nossa companhia se você tem esse desejo de proteger o seu patrimônio você pode ser um vendedor e executivo da love e você vai oferecer os benefícios da love assim como eu acabei de oferecer para você então você consegue transformar a sua vida através da nossa companhia seguradora e você vai transformar a vida das pessoas eu tenho assim certeza absoluta que as pessoas que contrataram o seguro com você elas vão ficar extremamente gratas agradecidas de você ter levado essa oportunidade para elas e com um grande diferencial pessoal não é só preço eu te falei de tecnologia eu te falei de jornada do cliente o cara entra o cliente ele entra na nossa jornada ele se torna um fã da nossa companhia porque a gente veio para revolucionar e democratizar e você pode fazer parte disso nós já somos a realidade na contratação de seguro alto nós já revolucionamos na forma de contratar nós somos a companhia seguradora que tem a maior agilidade na contratação de seguros em pouquíssimos passos em uma jornada 100% digital e online e nós pensamos em todas as pontas a nossa assistência 24 horas ela é uma assistência própria quando o cliente ele liga ele fala diretamente com a gente alguém que está com a nossa cultura e com o nosso DNA ele não cai em um call center para ser atendido ele cai em profissionais capacitados que possuem a cultura da lobby e é isso que você vai aprender comigo nas aulas 7 e meia se você ainda está com dúvida William eu tenho dúvida eu tenho muitas dúvidas tem um link para você acessar o zoom agora que é o ajuda.love.com.br tem profissionais capacitados para tirar todas as suas dúvidas para te levar para o próximo nível você vai entender como funciona ainda mais a lobby e você vai tomar sua decisão ainda hoje mas fique em paz se não for para você se você acha que não é o melhor momento se você acha que você vai sacrificar demais tomando essa decisão agora fica tranquilo não é o seu momento aceite isso e fique acompanhando a nossa jornada eu te convido a seguir o nosso Instagram acompanhe a evolução da nossa companhia acompanhe a evolução do nosso time de vendas nós já a gente bate recorde todos os meses de vendas nos últimos meses está absurdo o nosso crescimento a LOA vem crescendo constantemente com o maior time hoje do país pessoas que estão mudando a sua vida enviando nota de 15 mil de 10 mil para receber pessoas que não vieram do mercado segurador não vieram e não possuem habilidades comerciais mas toparam esse desafio elas verdadeiramente deram um voto de confiança para agarrar novamente aquele sonho que ela abandonou ao longo dos anos talvez você tenha várias frustrações vários motivos para não fazer parte disso eu te entendo e até te falo o seguinte aqui você vai aprender a vender só que é algo que vai além da venda você vai aprender a desenvolver habilidades dentro do seu lar dentro da sua família coisas que talvez você está aí preso aprisionado em algo que te impede de evoluir aqui eu vou literalmente trabalhar com você para que você fique livre e consiga desfrutar daquilo que está te prendendo aí na sua vida então venha fazer parte disso dá um voto de confiança para a sua decisão amanhã sete e meia eu vou estar pronto preparado para te atender pegar na sua mão viver uma jornada com você te mostrar como funciona a lobby como funcionam os produtos como você pode abordar os seus amigos como você pode trabalhar através de indicação como você constrói um brand magnético o que é isso William? é quando você atrai os pedidos de cotação você não vai na rua caçar o convite não é esse é para você atrair as pessoas a fazerem cotação com você é você entender esse processo assumir verdadeiramente a sua identidade como executivo lobby você vai trabalhar ali constantemente usando as estratégias do dia a dia o passo a passo para você descobrir como você vai abandonar isso que te aprisiona e recuperar o sonho que você deixou perdido aí ao longo da sua vida mas William gostei demais mas ainda você não falou para mim eu sou tem mais de 50 anos cara já estou vivendo lascado da vida tenho experiência comercial vim de uma situação que não consegui dar certo em nada eu tenho casos assim dentro da empresa pessoas que não deram certo em nada e coincidentemente entenderam que na Love pode mudar a sua vida e que hoje faturam mais de 10 vezes o valor que faturavam vocês pegaram um exemplo em depoimento do próprio Marcelo ele veio sem expectativa ele resolveu viver o processo ele entendeu que através da constância e da persistência sendo resiliente permanecendo firme pegando todo o meu conteúdo aplicando no dia a dia ele consegue mudar o resultado dele todos os dias no caso dele ele fez 6 vendas hoje ele falou assim William muito obrigado você literalmente mudou a minha vida a Love abriu essa oportunidade para mim e sim com lágrima nos olhos ele falou que todas as vezes que ele batia nas empresas para tentar entrar na empresa para ser um vendedor para ser um profissional ele recebia um não por conta da sua idade e talvez você está se identificando com o testemunho do Marcelo as vezes você está se privando de experimentar como o Pablo falou ter novas experiências de vida para transformar a sua vida financeira e das pessoas que estão ao seu redor você tem que trazer para a sua realidade esse voto de confiança só que não é simplesmente entrar é entrar e aplicar eu quero pessoas que executam por isso vocês são executivos precisa executar William é só entrar resolve? não eu quero que você entre vista literalmente a camisa da Love e fala assim cara agora eu vou para o All In eu vou para o tudo ou nada eu quero mudar a minha vida a minha situação financeira eu quero dar um basta nisso eu não quero viver assim mais eu quero viver algo que me traz a oportunidade de revolucionar minha vida financeira e a vida da minha família é isso William é isso se você quiser cair para dentro se você quiser transformar a sua vida se você quiser transformar a vida da sua família eu te faço um convite venha para a Love venha para a Love entre nesse movimento entre nesse processo entenda como ele funciona de ponta a ponta e eu vou pegar na sua mão o convite é para andar lado a lado eu vou te mostrar como funciona a Love de ponta a ponta eu vou te ensinar habilidades skills para você fazer uma venda de sucesso e você conseguir chegar onde você quer que é o próximo nível então clica aqui o QR Code está aí o site está aí pablonarcal.com.br barra love pode acessar entenda o processo ficou com dúvida tem o ajuda.love.com.br você pode tirar todas as suas dúvidas William entendi achei a Love um máximo inclusive vou comprar para mim pode? pode pode comprar para você William entendi mas eu acho que não é o meu momento está tudo certo eu te desejo toda a sorte do mundo fique despreocupado realmente não é para todo mundo existem oportunidades que vão passar diante dos seus olhos você não vai conseguir identificar passou várias oportunidades na minha vida e eu não consegui identificar mas essa está muito clara eu estou te falando assim abra seu coração entenda isso de uma vez por todas é uma oportunidade real já existem pessoas mudando de vida talvez você nunca mais vai ter algo revolucionador como o da Love que revoluciona o mercado revoluciona a oportunidade de vendas revoluciona na forma de contratar seguro revoluciona na forma que está sendo vendido esse produto talvez você nunca mais vai ver isso na sua vida mas está tudo bem amanhã sete e meia eu vou te esperar para te dar aí as boas-vindas a esse processo vem para dentro vem com o coração aberto eu vou te ensinar a ir para o próximo nível e fazer a revolução na sua vida tanto financeira e prosperar em todos os sentidos tá tem um regalo mais uma boa Beleza olha só vou te mandar o link agora no grupo exclusivo você que acabou de fazer o pagamento existe um grupo exclusivo você recebe um e-mail nessa jornada você clica no link no e-mail vai para o grupo do WhatsApp no grupo do WhatsApp amanhã cedo você vai receber o link da live da aula chega de live agora é te ensinar a vender vou te ensinar a vender ponta a ponta eu vou te entregar experiências práticas formas práticas inteligentes de você fazer aí nas próximas 48 horas a sua primeira venda e já colocar aí 300 reais ou mais no seu bolso tá bom? eu te espero conte comigo nós vamos mandar lado a lado eu vou te ensinar a transformar esse mercado a sua vida financeira aí vai sair desse marasmo aí desse ponto zero nós vamos transformar isso junto é lado a lado quando é lado a lado é lado a lado o convite é para você fazer parte desse batalhão desse grupo de controle eu vou te ensinar como vender como que faz como avança fica despreocupado é lado a lado tá? William eu tô com dúvida não vem tá com dúvida não vem não William eu tô com dúvida mas quero entrar então cai pra dentro logo o QR Code tá aí o site tá aí dá esse voto de confiança pra você faço por você talvez você não tem tanto motivo pô eu tô desanimado William mas a minha família precisa de mim o que que eu faço? faço por eles a sua família em primeiro lugar faço por eles você não vai se arrepender você pode ter certeza disso se você vier entregar o seu 50% 50-50 você vai entregar o seu 50% eu vou entregar os meus 50% se você entregar o seu 50% dedicar comigo nessa jornada eu vou te falar uma coisa você vai ter sua vida financeira transformada nesse negócio a logo é realidade tá bom? ó beijo no seu coração cai pra dentro whatsapp eu vou te mandar o link amanhã da aula eu vou estar te esperando cedinho pra gente revolucionar isso tamo junto é só o começo tá bom? valeu um abraço e aí eu vou te mandar oi